Comecei a comer carne depois de... Carne de verdade? Depois de 16 anos comecei a comer carne, né? Então, cara... Aí eu lembro que ele chegou gritando, ó, vai cair gente, vai cair gente, não pode perder Grenal. Aí saiu uma lista e mandaram uma meia dúzia, um das 7-7 e bora. E aí, segunda-feira, já comecei a plantar a minha, né? Só no domingo, eu falei, eu vou jogar. Já cheguei no vestiário, daquele jeito que a gente chegava, eu falei, ó, eu vou jogar, não quero saber, alguém vai cair. Eu sei que eu vou jogar no final de semana. Com certeza, ganhar Libertadores dentro do carro, dentro do Beira Rio, ainda poder fazer um gol, pra mim foi a maior bola dentro do futebol. E aí eu cheguei assim na frente do hotel, o cara tava todo mundo assim, enfileirado assim, e ele bem na frente, todo mundo assim. Quando eu desci do carro assim, ele começou a aplaudir e dar risada. E tal, tal, baiô. E aí, se você quiser ver 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 se você Tudo certo, pessoal? Didinho André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Não esqueça de se inscrever no canal, toca o sininho aí para você não perder nenhum vídeo e deixa nos comentários aí quem você gostaria que a gente entrevistasse por aqui. Começando esse programa com o nosso capitão, nosso general Bolívar. Tudo certo, Bolívar? Tudo certo, Zanella, Barba. E o nosso convidado de hoje. Esse tem muita história para contar, hein? Esse é especial e ele sabe muito bem, é um cara que quando ele já estava no profissional do Grêmio, eu era do Sub-20 do Grêmio, já tinha admiração por olhar. Depois tive o prazer de jogar ao lado dele. Um cara extremamente especial, um cara que a gente vai conversar muito, não só sobre futebol, um cara que faz muita ação social, que é espetacular. Estamos aqui com o Paulo César Tinga. Tinga, obrigado por abrir as portas da sua casa aqui em Capão da Canoa e nos receber aí. Cara, eu fico feliz, admirado aí, parabéns pelo mais um grande projeto, Bolívar. Acho que tu tem todo o potencial, tua história também precisa ser contada, né? Poucas pessoas sabem que tu também conheceu, trabalhou no Grêmio também, né? Eu sempre digo que quem conseguiu viver tanto o Inter ou como o Grêmio participou do maior patrimônio do Rio Grande do Sul, que se chama Grenal, né? Não existe marca mais forte no Rio Grande do Sul que a marca Grenal. Então quem jogou no Inter ou no Grêmio, de alguma forma, participou no mínimo 50% dessa marca. E assim como eu, o Bolívar também teve uma passagem pelo Grêmio, conhece o que é o nosso estado, o que é o Rio Grande do Sul. Então eu fico feliz em poder estar à frente e à frente contigo. E depois tu vai entender por que mais ainda feliz de hoje ver o general, muito pela postura e por ter se tornado o capitão da nossa segunda Libertadores. Depois, acho que a gente já conversou sobre isso, talvez, na época. E eu fico feliz porque participei disso, né? Participei desse primeiro momento, né, de o Bolívar se tornar capitão. Quando eu voltei em 2010 para o Inter, né, para a segunda Libertadores, o Celso Rout tinha acabado de assumir. E nós fomos fazer um... Eu cheguei, fui escrito ali no meio do caminho, eu e Sobis, o Renan, né, Bolívar. E o Celso Rout me chamou, nós fomos fazer Amistosos contra o Penharol e depois nós estreava pela Libertadores. E o Celso me chamou no quarto, o Celso Rout me chamou no quarto e falou, ó, eu... Na época, antes disso, o capitão, acho que era o Guilherme, né, ele me chamou e falou, ó, tu vai ser o capitão, né, tu já era um dos líderes em 2006, junto com o Fernandão e tal, tu é o mais velho aqui, eu estava com 32 anos. E eu falei, vai, Celso, eu posso fazer qualquer coisa, a única coisa que eu não posso ser é capitão. E ele, não, mas por que? Tu sempre me liderou. Eu falei, não, isso aí a gente vai continuar fazendo, né. Assim como na época que o Fernandão era capitão e nós tínhamos também a nossa voz e nós discutíamos tudo e disse, não vai mudar. Mas na minha visão, acho que o capitão da tua equipe, ele tem que estar aqui dentro, primeiro. Primeiro porque, duas coisas, eu acredito que a gente vai ser campeão, nosso time é muito bom, e a segunda, cara, eu vou jogar duas, três, quatro partidas, não é justo eu levantar a taça, se caso nós vamos ganhar, porque eu acredito que nós vamos ganhar. Já era semifinal, né, Tim? Já era semifinal, então não seria justo isso. Cara, ele falou, pô, mas eu queria, alguém que tivesse orientação, assim como tem o Bolívar, o Índio. Eu falei, cara, tu que vai decidir quem vai ser, né. Eu acho que o Índio nem gosta disso e também não tem essa atenção geral, né. Porque o general é essa questão mesmo, tu tem que ter atenção geral, não é só do jogo, a vestiária, a postura, é uma série de comportamentos. E aí, no primeiro jogo, ele botou o Bolívar de capitão, e aí, aquele jeito dele, aí, eu falei, ah, tá certo, tem que fazer isso. Já que tu teve a ideia de mudar, o único que não pode ser é eu ou quem tá chegando. Então, e aí, vê no que o Bolívar se tornou, depois de capitão, ele liderou mais um bom tempo, né. E eu acho que é como o Bolívar falou, a gente, de alguma forma, a gente foi inspirando, o jeito que a gente ia fazer as coisas, a gente cobrava os jogadores, as brincadeiras que a gente fazia, sempre pra deixar a coisa, né, com uma hierarquia que é importante, que depois, no final, até falaram que era a nossa panela do Fernando, né. E eu digo sempre, cara, no futebol, a panela que frita e que dá conquista, ela tem que, ela sempre teve. O ruim é que é a panela que não frita um ovo e que não levanta nada. Então, eu fico feliz no que se tornou no futebol, e depois foi liderança no Botafogo, foi liderança por onde passou. Então, eu fico feliz de poder fazer parte disso, tanto fora de campo. Então, o nome do nosso general tem a ver muito com o Tinga também. O general, com certeza, essa capitania, ela se passou por ele. Por admirar o cara, e eu sempre fui um cara que quis olhar os bons exemplos, e pra mim, era um grande exemplo. Vamos começar esse programa falando um pouco do churrasco. Você falou pra gente em off ali que você não curte muito assar carne, mas comer você gosta. Cara, eu como carne pra caramba, até porque é o seguinte, né, meu, comecei a comer carne e depois... Carne de verdade? Depois de 16 anos, comecei a comer carne, né? Então, cara, eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei, né, e aí eu levei minha mulher, minha namorada, minha mãe, a gente foi na época em Porto Alegre, era tudo no Menino Deus, a gente foi ali no restaurante, e aí eu lembro que o cara cheguei, o garçom veio, uma sugestão, que ele não sabia o que comer, né? Aí ele veio, tem um escondidinho de carne tribom, aí eu, cara, não, escondidinho de carne não, esconde o arroz, o cara é comer carne. Deixa a carne bem à vista aí, logo pra comer a carne, o cara me veio com um escondidinho de carne, eu falei, esconde o arroz, então eu gosto de carne pra caramba, sou carnívica, não sei fazer, sou um gaúcho que não sei fazer, né, mas sei comer e sei que é bom, assim, gosto de carne pra caramba. E o nosso amigo Barba, que é especialista em carne, então hoje a gente vai poder, eu também não sei muito sobre assar, mas sei sobre comer, eu gosto, Bolívar, gosta dessa carne também? Gosto de assar. O Bolívar já faz o churrasco, né, Bolívar? Zanella, o programa já é feito pra gente ter um profissional, pra gente não se incomodar, e pro convidado também, cara, qual o corte que o Tinga gosta? Ah, o Tinga gosta da carne e tal, Barba, te vira. Uma responsabilidade ontem com o Fernando Carvalho e o Tinga, porque ele é metido a assar, o Carvalho conhece, e começou a falar pro Barba, tô emprestando a churrasqueira, mas não sou de emprestar. O Gaúcho é isso aí, cara, isso aí pra ele é a casa dele, ele empresta a casa, não empresta a churrasqueira. Mas aí no começo ele falou assim, fora de casa, é três pontos pra emprestar. E aí Barba, que carne que você preparou? O que o Tinga pediu em off lá pra gente? Uma das sugestões do Tinga foi o assado de tiras. Assado de tiras. Fazendo um assadinho de tiras, eu tô com o Prime Ribble, tomar rock também, tô com uma picanha, pro final da resenha, mas vou fazer um assado de tiras especialmente pra você. Ah, mas tu tá só com... Entendeu? Só com... Vê os nove, é da carne. Só com os pelés da carne. Não tem isso aí, hein? Não tem isso. Caramba. Não, não, isso não é, é escondidinho de arroz. Hoje nós vamos comer escondidinho de arroz. A carne bem à vista pra nós ver a carne. Vou fazer o arroz, ver as carnes, tranquilo. Lançamos um prato novo, escondidinho de arroz, bastante carne na mesa. Eu gosto muito do assado de tiras porque eu gosto do osso, tem o ossinho ali, dá um sabor especial. E é o que o cara comia na antiga, era só costela, não tem, não tinha pra outra. Não tinha picanha. e o cara se lanhava na gaita. E o, é bom, picanha, tomahawk ali e tal, beleza, mas o meu corte preferido também é a costela. O osso eu gosto. É a carne que mais sabor tem ali pra apresentar. Matinga, pra nós dar um start nessa conversa aí, nesse bate-papo, você era colorado quando era criança, continua sendo colorado até hoje. A dúvida que a gente tem aqui, você começou no Grêmio, como é que foi essa história? Você era colorado e deu início na tua carreira no Grêmio, como é que foi isso? Cara, interessante, porque aqui quem é gaúcho e está nos assistindo sabe que o Grenal é, como eu falei no início, é um patrimônio nosso. E o Grenal está em todas as casas, de alguma forma. Todo mundo jogou o Grenal, seja na escola, seja no final do ano, na empresa, seja de família. Então, pra gente que é gaúcho, Bolívar também viveu isso, é muito diferente tu jogar aqui, por mais que tanto o Inter como o Grêmio formaram vários idos dentro do, e foram importantes, mas a gente que nasceu aqui, a gente sabe o que é chegar em casa, encontrar um parente que torce pro Grêmio, pro Inter, vice-versa, numa semana de Grenal. Então, eu só ia em estádio no Beira Rio, só ia com meus amigos no Beira Rio. Todo mundo da Restinga sabe disso, me carregava, meus tios me carregavam pra Coreia, era o único lugar que eu conseguia assistir o jogo. Tu assiste só o pé do jogador, não assiste só até o joelho, tu tem que saber se o cara, baca, ele é o fulano, a perna mais grossa. Eu, eu fui apaixonado pela Coreia, gostava muito da Coreia, tanto que quando foram reformar o Novo Beira Rio, eu cheguei pro Fernando Carvalho e pro Pifra na época, eu falei, pô, não dá pra deixar a Coreia aí, mas por causa da FIFA não podia, eu falei, cara, a Coreia era o melhor, o cara chegava na Coreia queria pular pra depois ir lá pra cima, depois chegou um tempo que a galera ir lá de cima queria pular pra Coreia. Então eu sempre fui no Beira Rio, na Coreia, entrava faltando 15 minutos, só no segundo tempo, que era assim que o segurança, é, não pagava mais, segurança sabia, ficava cercando os portões, aí virava, o cara entrava de graça. E de repente, fiz três testes no Inter, fui reprovado nos três testes durante dois anos, indo e voltando, e aí fui uma vez no Grêmio e passei. Fez três testes no Inter e não foi reprovado. É, fui reprovado no Inter e de repente no Grêmio no primeiro eu passei com o Rogério Zimmer, fui pra dentro do Grêmio, treinando um ano ali pra te chegar o que que é, representa o Grenal, né? E eu lembro que a primeira vez eu sou 7-8, né? Na época eles falavam 7-8, 7-7, 7-6, 80, né? Eu era 7-8 e teve um Grenal da 7-7. E o Inter ganhou do Grêmio na época, acho que um 2, 3 a 0. E tinha um supervisor, lembro, o Rengo lá, o Juarez. E eu lembro que nós olhando ali da 7-8, olhando o Grenal, Nós tudo ali de Grêmio olhando o Grenal, perdemos, o Grêmio perdeu, tomou um chocolate. No outro dia chegamos no vestiário, era aquele vestiário junto, né? Bolívar Juvenil, infantil, Júnior, tudo próximo. Aí eu lembro que ele chegou gritando, ó, vai cair gente, vai cair gente, não pode perder Grenal. Não sei o que, isso aí é uma lista, ele mandaram uma meia dúzia, não dá 7-7 embora. Puta aquilo ali, falei, pô, mas é assim o negócio. Vai dar uma brecha. Aí você entendeu. Aí eu falei, caramba meu, o Grenal tem que ganhar. Cara, isso com 15 anos. 15 anos já tinha essa pressão. Já tinha essa pressão. Aí eu vi os caras da categoria um ano acima ser mandado embora por perder Grenal. Eu falei, cara, se botar minha mãe com a 10 ali, eu vou dar no meio, porque eu se menti. Então, as pessoas sempre, muitas gremistas até hoje, por mais que eu fale que eu sou colorado, muitos têm dúvida disso. Que na verdade eu acho um elogio. Para mim é um elogio. Mesmo eu falando que eu sou colorado, ele duvidar, sinal que quando eu estava lá, eu entreguei 100%. Mas muito por isso. Eu fui criado em Bolívar também, tanto no Grêmio, muito legal. Grenal, se perder, vai dar problema. E depois do profissional, o que acontece na Bolívar? Se a gente perde, a gente não vai levar o filho na escola no outro dia. O aniversário, normalmente é sempre segunda-feira que a gente marca Se tiver uma reunião marcada no outro dia, o cara não vai. Cai tudo, entendeu? Perder o Grenal, cai tudo. Por isso que normalmente o empate fica legal porque todo mundo leva os filhos no colégio. Normalmente os jogadores de Inter e Grêmio praticamente moram no mesmo lugar. Mas se você perder Grenal, tem problema no outro dia. Muda a sua rotina. O Grenal, você não é O Maior, é um dos maiores clássicos do Brasil, né? Ele foi definido como o maior da América Latina. Inclusive tem... E entre os cinco maiores. Entre os cinco maiores do mundo. E ganhou como o maior da América Latina. Inclusive estão desenhando para um filme sobre isso. E a gente participou disso. Então isso é um aprendizado, um legado muito grande que nós temos em comum de poder fazer história. categoria de base ou não? Não, não. Não, porque a gente estava no Grêmio também. Você é um pouquinho mais novo? Eu sou dois anos mais novo que o Tinga e eu acompanhava do Sub-20. O Tinga tem uma relação com o Ronaldinho impressionante. Eu ia te ver você falar um pouco sobre isso. muito. O Tinga vai falar um pouco... Cara, é um cara que a gente parava para olhar ali do lado de fora. O Tinga já tinha, já era do lado dele, parceiro dele. E se você ver treinamentos dele e do Ronaldo, como o Tinga chama ele, cara, é os dois se pegando o tempo todo. É, um dava no outro, dava no outro, saí os dois. Depois, dando risada ali, eu falei, meu Deus, cara, os caras parceiros, os caras estão se matando ali. E aquilo ali, tu já começa... Não, pai, peraí, os caras dentro ali é uma coisa, fora é outra. É, nós tínhamos uma fama e o Ronaldo nos treino. Cara, nós se matava, né, Bolívar? Se matava, cara. Tanto que aconteceu isso aí legal que tu lembrou, Bolívar. Quando eu fui para o Cruzeiro em 2012, são coisas que nós tínhamos em comum e que eu sempre digo, clássico normalmente vai jogar quem quer jogar. Porque tem muitos que não querem jogar. Exatamente. Muitos correm do clássico. E eu lembro que eu fui para o Cruzeiro, aí eu machuquei um mês antes do clássico e o Ronaldo ia chegar no Atlético. No Atlético. E aí eu voltei e o time estava jogando, estava jogando acho que o Lucas Silva no meu lugar, que está no Grêmio agora. Tinha acabado de subir ele com 18 anos, bem pra caramba. E aí chegou a semana do clássico, né, Atlético-Cruzeiro. E aí eu já, segunda-feira, já comecei a plantar a minha, né, o jogo só no domingo. Eu falei, eu vou jogar. Já cheguei no vestiário, daquele jeito que a gente chegava, eu falei, ó, eu vou jogar, não quero saber, alguém vai cair. Eu sei que eu vou jogar no final de semana. E aí comecei a plantar, aí fomos para o treino, aquela gritaria, eu no time de baixa gritaria, organizando o time. Já fui no Celso, no Beto. No Beto. Fui no Beto, que era o auxiliado do Celso. Eu na terça, aí no outro dia, ô Beto, eu tenho que jogar, Tu sabe que clássico eu gosto, eu tenho que jogar. E ele, não, mas como é que, pô, como é que você vai marcar o Ronaldinho? Eu falei, como? Tu sabe que eu dava, eu e ele se matava, pau lá no... Tu lembra que vocês mandavam parar que você não entendi que eu e ele, os dois toques, não é mais ou menos o que ele está explicando, era jogo, cara. Jogo? Jogo, estou falando, eu vi, eu ficava apavorado. Os caras, todo mundo, falam, cara, mas vocês saiam juntos, nós chegavam juntos, saiam juntos, nós dormíamos juntos, nós velhamos tudo juntos. Cara, quando soltava o treino, se ele tivesse, o time de lá, eu de cá, nós se matava, brava, e depois já... Dando risada. Dando risada. Aí eu falei, puxa, aí foi na quarta, na quinta coletiva, e eu no time de baixo. E eu já nasci na pressão a semana inteira, eu vou jogar, chegar no final, eu vou jogar, eu vou jogar, clássico, eu não vou ficar fora. Aí o Beto já falou pro Celso, o Meltinga e tal, tal. Aí o Celso me chamou na quinta, antes do coletivo. E aí, tá bem? Não, tô bem. Tá, mas tu vai de segunda ali, o Ronaldo cai ali, de vez em quando e tal, tal. Poxa, eu já estava com 35 anos. Né, já estava jogando mais na frente que por trás, nem conseguia pegar o Ronaldo. Os caras não pegaram o Ronaldo com 20, mas eu estou ali no cachorro, que o futebol, quem falar leva. Até porque os treinadores, em vários momentos, eles também estão cagados. Eles querem soldado que fala, né, general que vai, que vai junto. O que eu estruo meus filhos, meu, fala que vai, que tem um monte que não quer ir. Clássico, joga quem quer. Aí o Celso me chamou, e tu tá bem, tal, tal, tô bem, tu pega ele, ele eu pego, tranquilo, tal, tal. Aí fomos pro coletivo, bateu 15 minutos, mas eu na gritaria, li, li, tal, tal. Ele já tirou o colete do, já deu pra mim, tal. Vai, eu fui pra sexta, sábado, eu falei que ia jogar, eu falei que ia jogar, eu falei. Chegou no domingo, Bolívar, cinco minutos de jogo, papai, nós atacamos, o Ceará foi no fundo, eu já me larguei pra dentro da área, o Ceará cruzou, quando eu ia chegar pra fazer o gol, acho que o Heber, o Leonardo tirou a bola, e eu olhei pro lado, caiu nele, o Celso tava assim, caiu nele, ele atacando, e o Celso, me xingando daquele jeito dele, que que você tava fazendo, eu te falei pra chamar o Ronaldo, e eu pensando, eu queria ver se eu fizesse o gol, lá que ele ia tirar, eu voltei, que macar o Ronaldo, depois no intervalo, pô, é pra te ficar perto do Ronaldo, e eu louco pra falar, meu, ninguém pegou ele na Europa, no mundo todo, quer que eu pegue o treininho, eu pegue o homem agora, aí o Leonardo César, eu vou ficar ali, que ficava, ele pegava a bola, eu falava pro Léo, o Léo tava de lateral, olha, dobra, dobra, dobra a marcação, só no grito, não tinha como marcar, os caras marcaram o cara com 20 anos, o mundo todo, pra mim, eu não vi o Pelé jogar, pra mim, o maior ídolo, pra mim, é o Pelé, pelo que ele fez, no mundo todo, por várias situações, praticamente, ele botou o Brasil, até o surgimento do Pelé, o Brasil, todo mundo achava que só tinha a Índia aqui, né, então, pra mim, e o Pelé é o maior ídolo, mas, campo, assim, jogar dentro de campo, como eu não vi o Pelé jogar, eu acho que, igual o Ronaldo, principalmente, treino no Nebo Livre, é demais, é demais, tinha onde tu veio. E vocês tinham uma convivência, desde pequeno, né, e vocês tinham um apelido, um te chamava de um apelido, e outro do outro, como é que era esse negócio? Ele te apelidou, e você chamava de outro? Ele chamava de, ele chamava de, pô, ele me chamava de várias coisas, de Beri, Peri, 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 é, Meri, Peri, eu chamava de Negudente, 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 a gente conviveu muito, tanto que, né, a minha mãe e a mãe dele, andavam grudada, né, até, até o falecimento da mãe dele, e depois, né, as vidas vão, né, os caminhos vão, cada um vai ir tomando o seu caminho, e isso não quer dizer que, se dá mais, se não se dá, é só, né, opções de vida. uma condição legal, quando ele era, devido ao irmão dele já ser um jogador consagrado, ele tinha uma, uma qualidade de vida menor, como é que era essa história? Ah, tinha, tinha perante nós, assim, né, Bolívar, perante nós, tinha, ele morava lá no Guarujá, lá, mas o Ronaldo nunca demonstrou isso, entendeu? Eu sempre digo assim, cara, o Ronaldo, simplicidade, simplicidade, incrível, o Ronaldo nunca fez uma maldade para ninguém, eu fico vendo, às vezes, né, cara, tem jogadores que nunca jogaram nem perto de que ele jogou, e às vezes, ou numa entrevista, ou alguém fala alguma coisa, porque o cara já usa ali daquele privilégio de estar jogando, ele já quer acabar, ou seja, com o jornalista, ou seja, com o torcedor, ou seja, com alguém, do colega, ah, tu não jogou lugar nenhum, meu, o Ronaldo, se tu pegar a carreira dele aí, o Ronaldo nunca desmereceu ninguém, e ele poderia falar, você quer falar o que de mim? Eu fui o cara. Cara, ele nunca usou isso, para pisar em alguém, tu não vê uma entrevista dele, tanto quando, e várias vezes as pessoas tentavam machucar ele de alguma forma, fazer um, principalmente final da carreira dele, vim com uma piada, aquela coisa, cara, ele sempre dava o sorriso dele, quando ele não gostava de alguma coisa, mas ele nunca pisou em ninguém, eu nunca vi o Ronaldo falar, jogou aonde? O Ronaldo não fala essas coisas, entendeu? Então, às vezes, eu vejo as pessoas tentando falar, principalmente a questão também, do Grêmio, né, as pessoas não sabem realmente qual que é, né, realmente a história, a história, o Ronaldo, quando nós estávamos ali, em 2001, todo mundo ganhava riso de dinheiro, estava acabando o contrato dele, ele fez uma proposta, como todo mundo tinha, o clube não quis, e aí foi quando surgiu a oportunidade de ir embora, foi embora, poucas pessoas sabem, eu saí da mesma forma, eu também entrei na justiça, e peguei meu passo, e saí do Grêmio, entendeu? Então, eu continuo tendo a mesma admiração, e como o Bolívar falou, cara, o que ele fazia no treino, é negócio, tudo que tu vê ele fazendo aí, eu estava vendo agora, Bolívar, eu gosto de olhar de vez em quando, os jogos antigos, eu estava vendo aquele jogo, o 5x4, o Santos e o Flamengo, que ele falou, agora, que eu acho que o que despertou nele ali, porque estava 3x0, aí teve o pênalti, o Elano foi dar uma cavadinha, o goleiro dominou no peito, e aí voltou no intervalo, eu, pelo que eu conheço dele, assim, que a gente, pô, e o Ronaldo, nós vivia o negócio, cara, nós jogava, brasileirão, profissional, domingo, contra o Vasco, segunda-feira, nós ia na Restinga, jogava contra os meus parceiros, o Valendo Churrasco, caramba, hoje seria impossível isso, nós jogava domingo, e eu já marcava, os caras, meu, amanhã estão valendo, tal, estão levando o meu time, aí pegava o Ronaldo, pegava os guris mais novos ali, o Leandes, os guris, nós ia para lá, e aí, eu estava enfrentando, caracas, enfrentando o Edmundo, eu lembro, uma vez nós jogamos contra o Edmundo, outro dia, eu estava com os guris, e o pau pegando, sem falta, não tem juiz, nada, então assim, eu convivi muito com ele, e vejo o quanto esse cara, às vezes eu vejo os caras, fazendo seleção dos melhores, e não põe o Ronaldo, não é possível, não é possível, o cara, eu nunca vi ninguém se divertir na Europa, eu vejo o Messi, o Cristiano Ronaldo, sendo protagonista, extremamente focado, ela põe para dentro do gol, agora se divertir, dar de calcanhar, dar de bunda, dar de ombro, rir, dar caneta, gol de bico, eu não vi ninguém fazer, até porque é difícil fazer isso na Europa, tem que ter muita força, o Ronaldo nunca machucou, assim, eu, dificilmente, vai ter algum cara que fez o que ele fez. Você tinha uma história de uma lesão muito baixa, eu não lembro de ele ter lesão, não lembro de ele ter lesão. Pessoal, agora o quadro, bola dentro e bola fora, esse é um quadro legal, Bolívar, que, dois opostos da carreira dele, que ele vai contar para nós, explica para ele aí, como é que vai ser esse quadro. Então, Tim, agora é o momento bola dentro e bola fora. O bola dentro é o teu momento inesquecível, aquele momento especial na tua carreira, que, poxa, esse momento é um momento que eu guardo com carinho, foram tantos na tua carreira, mas acredito que você tenha um especial aí para falar para a gente. Cara, é um momento, assim, bola dentro e graças a Deus tu participou disso junto. Com certeza, ganhar Libertadores dentro de casa, dentro do Beira Rio, ainda poder fazer um gol, para mim foi a maior bola dentro do futebol. Às vezes eu falo isso, as pessoas pensam, mas tu jogou na Alemanha, jogou no Japão, ganhou outros campeonatos e tal. Cara, mas é que tem um, como eu estava falando aqui no começo, a gente que é daqui, a gente sabe o que representou para o clube, e de repente ali, o que foi? Quando eu lembro que quando deu o rebote, eu era sempre aquele cara, o Bolívar sabe, eu estava, depois do Fernandão, o Sobrio era o cara que mais estava dentro da área. Eu brincava muito na época com o Sobrio, o Fernandão, porque eu tinha vezes que eu ficava secando ele. Ele ia bater, eu secava com o goleiro, dar aquela, só aquele, aquela rebatida, aquele rebatida, para pegar aquela promoção, Pá, promoçãozinha, só empurrar para dentro. E, quando aconteceu o lance, que cruzou, e que o Fernandão foi, eu já sabia que ele era um cara muito inteligente, dificilmente ia chutar. Se fosse o Sobrio, ele ia fazer o gol, ou o goleiro ia pegar, mas eu não ia fazer o gol, porque ele ia dar o gol, se fosse Sobrio, Damião, ele ia dar o gol. E aí, quando o Fernandão cruza para mim, eu sempre brinco, que foi o gol mais fácil que eu fiz, e ao mesmo tempo, mais difícil. Primeiro que é difícil estar ali, a gente está na final de Libertadores, difícil estar dentro do Meira Rio, com 60 mil pessoas, jogando contra o atual campeão do mundo, que era o São Paulo. Então, foi fácil, foi o único gol de cabeça, que o cara tem que se agachar, normalmente o cara tem que pular, eu tive que me agachar para fazer o gol. É verdade. Então, foi muito fácil. Mas, se estar ali, então, quando eu fiz o gol, eu lembro que eu saí correndo para tirar a camisa ali, o cara era, e olhando para a cara da torcida, assim, em poucos segundos, me veio, assim, às vezes que eu tentei jogar ali, às vezes que eu fui jogar Grenal pelo Grêmio, via o que que era, o torcedor, o sofrimento do torcedor, porque quando eu, quando eu vim para o Inter, vindo do Grêmio, era, tinha uma distância, não podia negar, tinha uma distância, em termos de conquista. Eu lembro que Grenal sempre tinha dois cânticos, que um bloqueava o outro, que mexia com o outro, o Grêmio falava, nós somos campeões da América, e o Inter gritava, um, segunda divisão. Então, normalmente, os gritos, com as duas torcidas dentro, falavam várias coisas, e ele parava por ali, ficava ali, e um falava isso, que era um mexia com o outro, e o outro mexia dessa forma. Então, quando eu fiz o gol ali, que se aproximava mais, a gente ser campeão da Libertadores, a gente, por ser daqui, Gaúcho, Tanteiro e Bolívar, a gente sabia o que que nós estávamos fazendo, mudando a história geral, do Estado, do Inter e do Estado, que acaba com o Inter e Grêmio, sendo campeão da Libertadores do mundo, hoje, os clubes todos. Hoje, o torcedor, quando encontra a gente, ele fala muito mais, o Mundial é o maior título, mas o torcedor lembra muito 2006, ele sabe do Clemer, ou Sobis, aquele time. Aquele time marcou tanto, Tinga, que com você deve acontecer isso. Às vezes eu estou na rua, e aí Bolívar, campeão Mundial? Ele é, eu falo, eles associam, se o cara está longe, campeão Mundial, eu falei, campeão Mundial, já me coloco junto. Mas se o cara parar para conversar, depois eu explico, cara, ah Bolívar, campeão do mundo, como é que foi? Cara, eu não estava, foi eu, foi o Tinga, foi o Jogio Wagner, foi o Sobis, vendido. Aí os caras falam, não, não, mas se não fosse, não tinha Mundial, você ia gabiar Mundial. É isso aí, então os caras, para tu ver que foi, tu acabou lembrando que esse momento, ele foi tão especial, que os caras recordam, até hoje, e nos associam com o Mundial, para tu ver o quanto é legal isso. A gente participou da mudança, eu sempre digo assim, tu pensa assim, o nome do clube é Internacional, e até aquele momento, não tinha um título internacional, então a gente participou, da Auteticambo, o próprio nome, na conquista, porque isso era uma zoação, eu quando eu estava no Grêmio, eu lembro, os caras vinha de fora, ia jogar, pô, e visual, pô, o time é Internacional, mas não tem um time Internacional, era a zoeira que tinha, quando eu peguei, nos anos 90, até o início dos anos 2000, e eu sabia o que eu estava, o que estava em jogo ali, quando a gente estava jogando, no campeonato, então por isso, que quando a gente perdeu, em 2005, daquela forma, e em 2006, a gente veio de um jeito, que cara, a fome que nós tínhamos para jogar, cara, os caras, eles iam ter que morder muito, assim, para ganhar do nosso time, em 2006, eu até acho que o Inter teve, outros times, tecnicamente, muito melhores, acho que 2010, a gente jogou junto, tecnicamente, eu acho melhor, eu acho que o melhor time, dessa geração vencedora, eu acho que é o de 2000, tecnicamente, eu acho que é o de 2009, da Sul-Americana, tecnicamente, eu acho assim, mas tecnicamente, não quer dizer nada, mas conseguiu ser técnico, e ganhar também, mas, de fome, de coração, nenhum dos times, seja 10, 11, 2009, ninguém é como 2006, que era uma coisa, muito, muito, muito fechada, nós tínhamos hierarquia, assim, muito definida, era muito blindado, muito blindado, ninguém falava nada, para fora, nós tínhamos várias tribos, que eu sempre digo, os caras, o time não é fechado, às vezes os caras, vem no aeroporto, 30 jogadores, e o torcedor chega, parece que nem se dão, eu falei, meu, que grupo de 30, que vai andar junto, nem tem como andar 30 pessoas, junto nesse espaço, então, nós tínhamos várias tribos, tinha galera que era mais da igreja, tinha galera que era da zoeira, tinha galera que era mais fechada, mas, na hora que caia dentro das quatro linhas, caia para dentro, couro comia, as brincadeiras também, todo mundo sabia o limite de cada um, e a hora do futebol, jogava todo mundo, brincava todo mundo, então, assim, o momento, bola dentro, não tem como não ser, 2006, que tu participou, é, ótimo, e o bola fora, Tinga, aquele, eu nem digo apagar, porque a gente, derrotas e alguma coisa marcante, a gente não apaga, mas coisas que, que serviram de aprendizado, serviram de lição, para o Tinga, de repente, não só no futebol, mas daqui a pouco, na vida, aconteceu alguma coisa, que te marcou, faz, nossa, qual que é a bola fora? cara, eu ainda assim, dentro do, acho que o bola fora, por estar ligado com o futebol, eu acho que o, a derrota para o Mazeme, para mim, é algo que, que ainda dá uma, dá uma machucada, pela condição, né, como eu falei, nós tínhamos um time, tecnicamente, até melhor do que 2006, né, eu, para mim, a bola fora foi, foi a derrota para o, para o Mazeme, mas como o Bolívar falou, eu, eu, eu continuei a minha vida, da mesma forma, eu acho muito interessante, porque, eu lembro que quando, nós perdemos lá, e depois a gente jogou, ganhamos, ficamos em terceiro, tal, nós chegamos no Brasil, e, tu imagina, tu perde um jogo daqui, tu, tu pensa o seguinte, não vou nem sair para a rua, né, só que o seguinte, eu tinha marcado uma reunião, numa construtora, imagina, construtora lotada, de uma gente trabalhando, e aí o cara, falou para mim, tu, tu vai, tu quer desmarcar a reunião, o cara estava com mais pena de mim, do que, eu falei, não cara, está marcado, vamos lá, e eu fui para a reunião, chegou lá o torcedor, pô, não, deu tudo certo, e ele falou, pô cara, por que, como é que tu vem, o cara, na reunião, pô, tu acabou de perder, chegou ontem à noite, eu falei, sabe por que, cara, porque quando eu ganhava, ou quando eu ganhei, eu nunca me achei o melhor homem do mundo, então, quando eu perder, também, ninguém vai me botar como o pior homem do mundo, então, por isso que eu digo, que ela te ensina também, de alguma forma, equilíbrio, então, a gente vê hoje, às vezes, o cara ganha, e sai pisando, o adversário, sai pisando, cara, quando virados também, normalmente, esses caras são os que mais sentem, né, então, é por nós ter vivido também, dos dois lados, aqui, da maior rivalidade, a gente sabe, respeitar isso, eu no meu prédio, o mesmo porteiro, quando eu saí do Grêmio, fui embora, voltei para o Inter, o cara mudou o comportamento comigo, e depois que eu fui entender, ele era gremistão, aí um dia, eu cheguei, fui para o Inter, dois, três, quarto treino, cheguei, ele sempre me cumprimentava, meio fechado, da partida ali, aí um dia, eu chamei ele, o que houve? tal, tal, ele falou, não queria nem falar isso, mas, mas, tu foi para o Inter, tu fala que é Colorado, para te ver o que que é, o que a gente participou, entendeu? Cara, me diz uma coisa, já que estamos falando da, eu queria saber de você, Bolívar, o que que você pensou, assim, quando ele foi expulso, deu tempo de pensar alguma coisa? Deu tempo de ficar com uma raivinha, assim, nem que seja passageira? Como é que foi? Porque, você foi expulso na final, né? Na final, na final, logo depois o gol, o Tinga, o Tinga fez o gol, e o Tinga não tirou a camisa, né, Tinga, e ele mostrava o lance, era engraçado, porque o Tinga fazia para o árbitro, tinha que fazer assim, e o árbitro, eu que lancei, lembra-se, o reverso, nem existia o reverso, e o que que tinha, o que que era na camisa, ali de baixo? Obrigado Jesus, e tal, era só isso. Obrigado Jesus, Cara, não dá tempo, pensar nisso ou não? Não dá tempo, por quê? Tem uma frase que a gente usa, tá, no futebol, esse é um cara que tu olhava, parecia que tinha um 5 Tinga dentro do campo, porque daqui a pouco, tá aqui, tá ali, tal, tal, é aquele cara que corre pela equipe, além de ter toda a qualidade técnica que ele tem, tá? Por perder essa peça, por perder uma peça, aí a gente, a gente falou, cara, a gente falou, cara, temos que correr por ele agora, um não carrega um 10, Quanto tempo? Um não carrega um 10, 20 minutos mais de volta, 10, 10, carrega um, cara, e o time de São Paulo era um time maço, ele trocava, entrava a peça, tal, e a pressão vindo, o Clemer salvou uma bola no final, mas não tinha, mas é como o Tinga falou, era tão seguro aquele time, ele era tão convicto do que ia fazer, cara, vamos ser campeão, por mais que o cara, o Tinga saia um pouquinho, sofre um pouquinho ali fora, porque o cara, se tá ali dentro é uma coisa, do lado de fora, ele segue o jogo, eu que sinto mais, do lado de fora, o cara que sentiu mais, é por isso que eu digo, porque assim, quem tá assistindo, esses 20 minutos duraram uma eternidade, é um ano, não passa, por isso, você estava dentro, vocês estavam dentro de campo, e aí você foi expulso, deve ter sido um drama, mas eu entendi, você perguntou, quem tá dentro do campo, não dá tempo de, de lamentar, de pensar, até porque isso acontece, praticamente, em todo jogo, é que é numa final, mas toda rodada do campeonato, alguém vai expulso, hoje tem clubes que já treinam, uma parte do treino, com a menos, depende do time, o Mourinho treinou uma final, para jogar com a menos, o Porto contra o Mourinho, treinou, segundo tempo, treinou com a menos, ele sabia que ele era um time agressivo, vai acontecer alguma coisa, e o nosso time era um time agressivo, não treinamos com isso, mas, para mim, foi muito tenso, mas eu acredito, quem tá lá dentro, cara, lógico, eu tenho certeza, eu sei como seria, a capa do jornal, hoje nós estamos falando aqui, de uma forma, considerado, tanto eu como Bolívar, um ídolo da história do Inter, não seria isso, eu sei como seria, a capa do jornal, primeiro, porque nós estávamos vendidos, tanto Bolívar, eu estava vendido, porque o futebol se repete, eu, tanto eu, como Bolívar, acredito da mesma forma, quando a gente olha um jogo, acaba o jogo, a gente sabe quem vai ser o vilão, quem vai ser o mocinho, quem vai ser considerado o melhor no jogo, a matéria está pronta, está pronta, aqui é histórico, ainda mais a gente que é daqui é histórico, eu já sabia, seria o jogador que deu o título, seria o gremista, que deu o título por, x minutos, e estava com a cabeça lá, na Alemanha, e foi embora, e era assim, entendeu, mas, o que vai, o que vai dirigir a matéria, é se tu ganhou, não ganhou, entendeu, como eu ganhei, não, somos o time campeão, viramos, mas as matérias, tu olha, é histórico, dentro da época do Pelé, tu olha ali, tu acaba o jogo, tu sabe, esse vai ser o culpado, porque fez o pênalti, esse vai ser o culpado, porque errou o lance, não muda muito, Tinga, eu quero, passagem vitoriosa no Grêmio, todo torcedor sabe, duas copas do Brasil, eu quero saber, sem redes sociais, como tinha na época, quando você, e eu não estou falando época, a gente fala época, como se fosse, muito distante, a época logo ali, não tinha redes sociais, quando você foi jogar no Japão, Tinga, comunicação com a tua família, mandar mensagem, como que funcionou, para ti, Tinga, qual foi, tipo, a pior dificuldade, de quando você chegou no Japão? Ah cara, são inúmeras, desde as engraçadas, até mais complexas, porque nem devia ter churrasco, falamos das dificuldades, também né, a primeira é, essa carne boa nossa, a carne do Barba, o Barba, tem que meter aquele salzinho, dá o elástico, mete o pescocinho, lá no tempero, que essa aí, tu vai ver, só tu vai ter essa, o outro faz aqui, tu mete o Barba, a pedalada, a pedalada do Barba, cara, primeiro que é o seguinte, quando eu fui para o Japão, eu não sabia falar nem português direito, né, eu subi no Grêmio, joguei um ano e meio, e fui emprestado, então, como cultura, já era um cara que, eu lembro que eles me deram o dicionário, batei com o olhar assim, eu não sabia nem ler o dicionário direito, nem o português, que é difícil ver a ordem do japonês, a escrita, né, entendeu, então assim, eu já tinha um monte de conflitos, de meio ao meio, de saber, o que é isso aqui, culturalmente, não tinha cultura para viver, e aí, vem esses perrengues, de, não tinha uma internet, hoje é barbado morar fora, hoje tu fala com todo mundo, vê todo mundo, então, horários diferentes, às vezes eu tentava ligar, lá na época, em Bratel, tu fazia uma ligação, demorava uns 15 minutos, até entrar a ligação, ficava discando, aí entrava a ligação, eu ligava lá, eu estava 8 da noite lá, aí tu liga todo empolgado da noite, está, está dormindo, está acordando, ou tu está, lá embaixo, o astral lá embaixo, tudo empolgadão para falar, e a pessoa acordando, ou saindo para trabalhar, horário totalmente diferente, então tinha isso, não tinha internet, era comida, né, e quando eu ficava sozinho, eu não conseguia pegar um trem, nada sozinho, foi igual, alguém ficou contigo lá, eu tinha intérprete, que só me pegava para treinar, levava para o treino, ficava junto comigo no treino, para traduzir, né, as coisas do clube, me levava para casa, por ele, eu assim, ah, vou te levar para jantar, mas era raro, eu largava ali, e aí eu ficava dentro de casa, tanto que, nos 3 meses depois, eu pedi para vir embora, falei, ah, vou embora, vou embora, vou embora, aí eles, não, o que tu precisa, não, quero ir embora, aí eles fizeram toda uma manobra para minha mulher, que hoje a minha mulher era minha namorada na época, ir para lá, ela tinha só 15 anos, nossa, então eles tiveram que fazer todo um processo, imagina, uma menina de 15 anos, ir para lá, eu tinha 19 para 20, eu estava com 20, então, então fizeram todo um processo de estudante para ela ir, então, aí que ela foi, eu acabei ficando, fechei o contrato mais um ano, mas foi muito difícil, eu lembro que quando eu cheguei no hotel, boleto, foi engraçado, cheguei no hotel, meio dia que eu cheguei lá, 99, não tinha nada, nada perto do que tem hoje, eu tento imaginar, porque eu nunca mais fui para lá, como é que deve ser hoje, porque já era muito avançado, nós nem falávamos em celular, eles tinham um negócio no pescoço lá, que era tipo um celular, mas não tinha câmera para ver, internet, essas coisas, era tudo discado, já era avançado, mas eu tento imaginar como é hoje, mas eu lembro que eu cheguei no hotel, aí, ó, para ficar no hotel tal, até ir para o apartamento, e estava anoitecendo, eram umas 6 horas, eu fui para dentro do quarto, tal, tal, aí fiz umas coisas lá, aí quando anoiteceu, começou a escurecer, eu bafo, procurei a tomada, para acender a luz, não tinha tomado, não tinha nada, cara, aí eu, sorte que eu tinha tomado banho, mas eu, peguei umas roupas ali, meio no escuro, dormi cansadão, depois de 20, quase 30 horas de voo, dormi, acordei no dia de manhã, o internet foi me pegar, desci no café ali, tudo certo no quarto, um baita hotel, top, tudo certo, falei, meu, tudo certo, mas bafo, só não tem luz lá no quarto, tal, e eu falei, como assim não tem luz, bafo, não tem luz, já foi ali no bafo, japonês, não é só como é que é, tudo humildo, não, como é, é de mil desculpa, é de mil desculpa, é, parece que, é, estão sempre se desculpando, aí foram comigo no quarto, a mulher só pegou a chave, tom, no bagulho ali, coloca aquela que é hoje, primeira vez que eu tinha visto aquele negócio, e procurando onde acenderam, não tinha um botão, aí fiquei a noite inteira ali embaixo, não liguei nada, pegando a mão, no escuro, então assim, era muito diferente, hoje morar fora é barbada, hoje comida, não tinha, como tu falou, a carne, feijão, eu lembro que arrumamos um boteco, que era baiana, a dona, lá em Tóquio, numa vilinha, que aí o cara conseguia guaraná, feijão, e algumas carnes, cara, tanto que quando ia alguém, já trazia, os outros, às vezes, o outro jogador brasileiro ia, falou, como eu estou por aqui, tinha para deixar um estoquezinho, é difícil, hoje morar fora, você mesmo fazia, como é que era, tinha alguém que preparava para você, é, não fazia, eu só fazia arroz, e o bifezinho, na frigideira, comida de picadinha, mas eu comia só massa, muita massa, não comia o japonês, que hoje a gente come, legal, mas não tem nada a ver, não é, até me arrependo, na época, era para mim trazer, trazer um restaurante japonês para casa, e eu, não, ninguém vai comer isso aí lá, e esse processo foi quanto tempo lá tinha, um ano? um ano, um ano e dois meses, um ano e dois meses, que legal, é difícil, hoje, eu acredito que a galera passe melhor, mas, a gente tem que admirar esses caras, que foram no passado, e morar fora, imagina, por isso que eu te perguntei, porque eu imaginei, que cara, devia ser uma dificuldade monstra, sem redes sociais, sem telefone, sem comunicação, próprio treino, falar com o cara, comunicar, chamar, como é que vai pedir bola? a única coisa legal, que é universal, é o seguinte, tu passar certo, vai receber certo, se for ruim, o cara não vai tocar a bola para ti, se você errar, vai correr para trás, e como que tu decora o nome, para olhar, são todos iguais, cara? igual, pedir a bola, mas aquele não é o, o Xinhain, entendeu? os caras são todos iguais, agora, uma coisa, o cara passa vergonha, o cara achatou, indo para o Japão, passa vergonha, é tecnicamente, todo mundo bate, com a perna direita, com a perna esquerda, o cara vai lá, mesmo bate escanteio, vai lá, toca a perna, eu passava vergonha, assim, na hora de, parte técnica, finalização, chute a gol, já dava o Miguel, lá para o final da fila, já não ia, tinha? filava a fila, fica amarrando a chuteira, vai, vai, aquela coisa, igual, nessa época, o Bolívar pegou, nós treinamos tanto, no Grêmio, como no Inter, a gente treinava no suplementar, com o torcedor, o cara errava, o cara já falava, que merda, todo dia treinando, e bota para fora, tanto que o cara, bate a dia, que chute a gol, o nego ficava lá, atrás da fila, me dava o Miguel, que estava amassando a chuteira, para passar a vez, para passar a vez, porque era assim, cara, nós treinava na pressão, coletivo na pressão, técnico, tático, o cara, chegava o cara, já ia na tela, então quando o cara ia para o campo, ah, está legal para caramba, estão longe, era assim, né, e diferente, Tinga, diferente, e eu também peguei isso, em 2006, já com mais tecnologia, você foi para jogar no Borussia, e eu quero que você conte a história, eu contei para eles, mas você contando é mais legal, para as pessoas que estão nos acompanhando, é legal escutar, você teve o prazer, de trabalhar com um dos maiores técnicos, que hoje está em atividade, que é o clope, e aí você acabou passando, cinco temporadas, quatro e meia, quatro temporadas e meia, e eu vi a sua despedida, assisti lindíssimo, mas eu quero que você conte, sobre o clope, sobre o clope técnico, que você teve a felicidade, e sobre o clope caráter, de te chamar, da história, aquela, a próxima temporada, eu vou fazer uma reformulação, tal, conta para a gente aí, Tinho. É, cara, eu sempre digo assim, eu era uma pessoa, antes de ir para a Alemanha, me tornei outra pessoa, mais que a gente já tinha, alguns comportamentos, assim, de pensar sempre no coletivo, e tal, mas a Alemanha, me ensinou muita coisa, assim, de disciplina, de organização, e assim como, né, quando eu cheguei, o treinador era o holandês, lá, aquele que fez a final contra a Espanha, e aí, depois, chegou o clope, as últimas duas e meia, temporada, foi com ele, e aí, a primeira conversa com ele, me chamou lá, tu vai ser o nosso, o nosso grande líder aqui, e tal, eu era o mais velho do time, né, de idade, lá também, e o time era bem novo, e a gente ficou trabalhando, acabei machucando, operei o pubis, ele me liberou para vir para o Brasil, tratei, e aí, quando chegou, faltava seis meses para acabar meu contrato, na Europa, os caras já se organizam antes, né, e aí o Zork me chamou, o diretor, o diretor do Boruto me chamou, e seis meses antes, falou, a gente não vai renovar o contrato contigo, e tal, e eu, ah, mas como assim, não entendi muito, e tal. E você já fazia quanto tempo? Você estava lá? Eu já estava há quatro anos, você já estava há quatro anos, aí, ah, fui para casa meio bolado, assim, já sabia que não era, o diretor gostava de mim pra caramba, né, sabia, pois, é o projeto do treinador, né, porque nós tínhamos... E o Clop já era o Clop, o Clop já tinha? Não, não, o Clop chegou do Mães, chegou do Mães, num time médio, né, da primeira divisão, time médio, e, primeiro ele trabalhou na Copa do Mundo antes, ele trabalhou na Copa do Mundo de comentarista, depois começou a treinar no Mães, o time que ele jogou, e ele chegou no Borussia, como treinador, assim, vindo do time pequeno, num grande clube, e só que um cara extremamente carismático, né, um cara que brincava, mas sabia brincar e ao mesmo tempo ser duro e tal, né, eu lembro que uma vez que eu fui para as montanhas, e nós fazíamos pedalada nas montanhas, né, em jejum, né, vai, eu odeio pedalar, né, meu, e aí, vai, vamos pedalar, e aí os caras me esperaram duas vezes, parou todo o grupo e me esperou, aí eu fiquei constrangido, falei, meu, vai todo mundo aqui, vai, meu, aí todo mundo desceu das montanhas, chegou lá, eu cheguei uma meia hora depois, porque me buscaram de carro, mandaram o carro me buscar, botaram a bike para cima, me buscaram de carro lá no meio das montanhas, na Suíça, e aí eu cheguei assim na frente do hotel, cara, estava todo mundo assim, enfileirado assim, e ele bem na frente, todo mundo assim, quando eu desci do carro assim, ele começou a aplaudir e dar risada, e tal, tal, mas eu sei graças, todo o grupo pedalou, era um treino, pedalava em jejum, primeiro treino aquele, em jejum, seis da manhã, desci da bike, vai, vai, tá todo mundo nos corpos, ninguém vai me ver nada, vai, quando eu desci assim, eu estava todo o time, ele mandou todo o time ficar assim, quando eu desci, todo mundo, ele começou a aplaudir, tomando a aplaudir, todo mundo dando risada, eu fiquei tremal assim, aí, era o cara que sabia fazer essas coisas, ser firme, é hora de zoar e tal, tal, aí depois eu falei, o Dedê, o Dedê que falava mais, que era com ele, era o nosso capitão, e falava muito bem alemão, falei, não, fala para ele, eu nunca andei de bicicleta, não tinha bicicleta, porque com ele, tinha saído para ele, e o Dedê já falava alemão fluente, já, o Dedê já estava, já estava oito anos na época, ficou até dezesseis anos jogando lá, aí ele falou com o Klopp, até hoje, o filho dele, que é o líder nosso das lendas, do Borussia, ele que organiza as viagens, para todo mundo, e aí a gente jogou ano passado, ano retrasado, contra o Liverpool, com as lendas do Liverpool, e o Klopp foi, e ele, cara, até hoje, ele me vê, ele já fala da bike, é bicicleta, legal, eu falei, já aprendeu a andar de bicicleta, e aí, quando o diretor falou, que não ia renovar mais comigo, eu fui para casa, sem entender muito, e no outro dia, ele era meu vizinho, mesmo o bairro Klopp, e aí, Bolivão, estou indo de carro, assim, cara, e na época, ele tinha uma Porsche conversível, e eu estou vendo um carro atrás, buzinando o bumbum, e eu estava com o meu motorista, o Leandro, e o bumbum, ele buzinando, e o Leandro já sabia, que eu estava, na época, que ele tinha cortado o meu pescoço, e aí o Leandro começou a me zoar, e aí, vai, teu pai aí, teu pai te chamando, querendo que tu vá com ele, e nós, no sinal parado, e ele, mandando eu ir, né, aí eu, puta, meu, acabou com a minha trajetória, que ele estava me chamando ainda, puta, jogador, naquela vaidade ali, puta, e tal, puta, caramba, e ele, meu motorista, louco que eu fosse, para não precisar me levar e voltar, não, vai, vai, eu entrei no carro, ele começou a conversar comigo, pô, então, cara, ontem o diretor te chamou, eu falei com ele, tal, cara, o projeto é esse, nosso time vai ficar, mais, mais novo, cara, cara, o Borussia tem muito a te agradecer, porque tu segurou durante 4 anos aqui, foi um dos líderes aqui, e tal, o técnico também dentro do campo, papapá, papapá, cara, ele começou a mudar tudo, tudo que eu estava pensando assim, cara, não é nada pessoal, é questão de projeto, é assim, é assim a vida, tu vai ver na tua vida, de alguma forma, tu vai ter que tomar decisões, não é nada, né, é um processo, não é contra ti, e tal, tal, e se tu quiser ficar aqui, né, tu sabe, tem um monte de coisa pra ti na época, tinha o Franco, o Nuremberg, pra mim ficar, quando você foi comunicar, você tinha um tempo de contrato, aí, exato, bom que tu lembrou, aí ele falou assim, mas eu preciso de ti ainda, nascemos ainda, um monte de jogo ainda, se é no Brasil aqui, os caras largam na hora, já largam na hora, largo cá, no Brasil o que acontece, eu não quero o Bolívar, eu começo a sacanear o Bolívar, eu começo a inventar que o Bolívar está indo pra noite, ou que o Bolívar está dormindo demais, ou que o Bolívar está me sacaneando, sabe, ele não, força uma saída, não, ele começa a querer justificar, porque não vai ficar, porque não vai ficar contigo, é simples, eu quero jogar com outro time, mais lento, ou mais alto, ou mais bravo, ou mais, enfim, aqui começa a ser um processo de, e também, às vezes, nós jogadores também fizemos isso, às vezes, não quer, e começa, vou ficar de sacanagem pra ir embora, vou pro DM, vou pro DM, também, às vezes, dois lados, às vezes não há uma transparência, e aquilo ali pra mim, cara, mudou tudo assim, entendeu, dali eu comecei a entender também a minha vida, cara, vai chegar uma hora que eu vou parar, que o Terranor não vai validar diferente comigo, então ali, quando eu voltei em 2010, eu consegui ajudar muita gente, muito por causa do raciocínio deles, e aí eu consegui me tornar também dirigente no Cruzeiro, e jogando no Cruzeiro, sempre de quando eu fui pro Cruzeiro, eu joguei 12, 13, 14, e 15 também um pouco, até machucar, eu nunca trabalhei tanto, jogando, eu trabalhava mais de diretor do que jogando, e muito porque tem raciocínio, a ver o jogador ficava bravo no Cruzeiro, nós tínhamos 30 jogadores, aí tinha o Júlio Batista no banco, aí o Diego Souza, aí, cara, aí só jogava, aí jogava o Hélio Ribeiro, jogava os gurinhos mais novos, e o banco era eu, o Ceará, o Dagoberto, o Júlio Batista, o Diego Souza, cara, toda, 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 toda a convocação era uma, uma briga, alguém ficava bravo, coisa, aí eu, tinha essa memória do clope, entrava com alguma coisa, e, cara, vai chegar um tempo, tal, 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 e tu tinha um brother, aquele lá no Morúcio, como é que é, um cara que tu tinha, um time da Rádio, tinha o Dede, cara, um brasileiro, 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 que me ajudou muito, muito, assim, porque, cara, o Bolívar jogou também fora, se o cara brasileiro que estiver lá, se ele quiser, ele te ajude, se ele quiser, ele te atrapalha também, né, porque, e aí o Dede tinha uma coisa que eu aprendi muito, assim, com ele, cara, ele não me passava tudo, e quando eu falava alguma coisa, daquele nosso jeito, o Bolívar jogou comigo, sabe, eu nunca tive problema com jogador, com treinador, nunca tive, e na verdade eu tive várias, mas eu nunca tive, porque, cara, e aí, meu, qual é que vai ser? Era assim, chamava o cara, chamava o treinador, olho no olho. Sempre, sempre, então, eu digo que eu não tive problema, porque os que eu tive, eu resolvi, e acaba, acaba, né, de uma forma, o cara via que eu não mudava, meu, tô falando contigo aqui, mas não é, né, eu já tive briga com jogador, que, cara, quase brigamos, quase se agarramos no pau, dentro do campo, e eu chegar no cara, depois eu falei, meu, o que que tu quer fazer? Tu quer que a gente, se tu quiser, a gente se atraca aqui, e tá tudo certo, ou se não se atraca, não adianta eu também, eu sair daqui, jantar na esquina, falar, mas o fulano, não, meu, morreu, tal, tal, e isso é legal, então eu aprendi muito, na Alemanha é isso, Alemanha é isso, cara, Alemanha é o cara te dar, aniversário do filho, o cara te dar um convite aqui, dentro do vestiário, pula tu, te dar bom dia, e dá pra ele, e, cara, é aniversário do meu filho, vai quem eu quero, e continua falando contigo, aqui não tem como tu fazer isso, tu vai fazer uma festa de aniversário, ou tu vai convidar o Bolívar escondido, pra te não ver, ou eu convido todo mundo, mesmo que eu não queira que tu vá, porque às vezes tem amigo que é pro churrasco, tem amigo que é pra festa, tem amigo que combina com a questão de estar junto com a família, e isso que a Alemanha me ensinou muito assim, cara, vai estar comigo naquele momento que eu quero que está comigo, e tu não está comigo naquele momento, não quer dizer que eu não gosto de ti ou não, e vai ter momentos que esse cara que eu convidei pro aniversário do meu filho, não vai ser ele que eu queira que ele está, porque por aquele negócio eu prefiro estar contigo, então a Alemanha é a primeira vez que eu lembro que o jogador fez isso, mas tu deu o convite aqui, aí estava falando comigo, deu o convite de corpo, pulou eu, deu pro outro, cara, fui pra casa mal, o cara pulou, pulou, tipo, e aí, beleza, cumprimentou, amanhã e tal, tal, fui pra casa mal, cara, isso aí no Brasil não tem como acontecer, cara, convida todo mundo, se esconde, convida minha mãe lá em casa e tal, fala escondido, e aí tu vai ver que na verdade isso liberta a pessoa, porque também, cara, quantas vezes o brasileiro faz uma festa, aí convida alguém, se tu não queria que tivesse, aí fica tu mal que gastou, e me fez uma festa, cara, é o que eu costumo falar, às vezes, eu uso a ela, no particular, nessa questão das amizades, muita gente diz, eu não vou fazer isso, porque senão o meu amigo vai ficar chateado comigo, então eu não ia ter um amigo, se tu não tem liberdade, de chegar pra alguém, um amigo teu, eu disse, não gostei disso aqui, e ele vai ficar chateado contigo, ele não tem consideração, exato, e colaborando com isso, da mesma forma, se eu te convidar uma pessoa, que eu não gostaria que estivesse ali, aí ela não vai ficar chateada, mas eu vou ficar chateado, eu que estou fazendo o negócio, então, aprendi muita coisa na Alemanha, assim, que eu uso hoje, como empresário, eu uso, que são coisas que facilitam, tanto pra comportamento, pra te ter conexão, com um mundo diverso, minha família sabe, a gente tem um grupo ali na família, das empresas, das coisas, e aí eles tem as figurinhas com as minhas frases, uma que eu sempre falo, regra básica, convidado e não convida, às vezes tu convida algum cara pra algum lugar, o cara fala assim, vai meu, vai, eu até ia, mas eu estou com fulano, eu não sei, porque tu te organizou, tu está fazendo uma festa, te organizou, eu preciso de tantas mesas, tanto, aí o cara não, é porque o cara chega com 10, e isso dentro do futebol é uma coisa muito normal, o jogador sempre teve, né, o amigo, não é de agora, desde, o Pelé tinha amigo, o Mardol tinha amigo, o Ronaldo tinha amigo, né, os depois, só foi criando nome, né, depois era Toys, os Maca, né, do Bruno, do Trô Macarrão, aí os Maca, os caras falaram que eram os Maca, né, então sempre teve, eu tinha amigo, tenho, sempre teve, mas isso, às vezes, o cara é, depois que o cara, migra para outro processo de vida, eu não posso marcar uma reunião com o empresário, e chegar, eu e mais dois lá na reunião, tem como? Primeiro que eu mostro para o empresário, totalmente, falta de, de segurança, ou de profissionalismo, talvez o cara se organizou para tomar um café comigo, me esperar, e eu cheguei com três amigos, né, então são essas coisas que hoje, na função que eu faço, às vezes, quando eu pego os jogadores que, vão lá em casa, que estão parando de jogar, que estão tentando saber o que fazer, eu falo, cara, tem coisas básicas, que dizem muito, né, pô, aí tu vem para uma reunião, tu chega com dez caras numa reunião, tu não joga mais, né, antes, tipo, quando a gente é jogador, a gente se aceita tudo, mas depois não dá, então, a Alemanha me ensinou muito, essa tensação. vai para uma escola. Pessoal, agora no Frente a Frente com o General, temos o quadro Surpresas da Bola, Bolívar, esse quadro é top, tem uma galera mandando recado aí. Tem uma galera bacana aqui, Zanella, Tinga, esse quadro é muito legal, porque são companheiros, que trabalharam com você, ou contando uma história, ou falando da sua pessoa, tenho certeza que você vai adorar, assiste o videozinho ali, aperta o play ali, e aí você fala. Só dá o play no DJ, dá o play ali, vamos. Fala aí, Bolivão, grande general, velho perdido aqui na área, passando para, parabenizar, você pelo sucesso, que com certeza, já é o programa de frente com o general, se não me engano, é isso, e de estar, podendo participar, para falar, dessa pessoa, desse cara, que foi um ícone, tenho certeza que, como para mim, e para outros tantos atletas, cara super focado, cara super dedicado, cara super do bem, trabalhador, e que sabia, de onde vinha, e para onde queria ir. Então esse é o nosso parceiro, nosso irmão Tinga, que além de homem, além de um grande atleta, hoje é um grande empreendedor, e movimenta, e move, realmente, de muitas pessoas, com seu exemplo aí. Então, um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, sucesso sempre para você, nego, você é um cara super do bem, e um exemplo para todos nós, tá bom? Bolivão, general, conta aí, quem que deu o apelido para você, de general. e pergunta para o Tinga aí, por que mágico? Ele foi o mágico dentro de campo, com a bola nos pés, mas ele sabe que não é por isso não, tá bom? Um abraço, sucesso sempre aí. Tamo junto, responde essa aí, essa aí, responde essa aí, Tinga, essa figuraça aí, nosso parceiro perdiga, que vai ser um dos convidados, ele e o Gabiru juntos. esse aí, tá louco, você tem que pegar uma pipoca, um Guaraná, e ficar assistindo, esse aí, esse aí. Por que mágico, Tinga? Mágico, até hoje a gente chama de mágico, quando a gente estava jogando junto, um dia a gente foi, acho que a gente foi no aeroporto, algum lugar, e aí a gente encontrou um médico do Grêmio, o Caco, que era da base na época, e aí o Caco começou a conversar comigo, e aí o doutor, pô, um tempão que eu não vi ele, ele falou, bah, lembra lá da, do quanto você ficou gripado a primeira vez, tal, tal, e começou a contar aí, o Pedigão estava junto, que história é essa, tal, aí eu contei pro Pedigão, quando eu cheguei no Grêmio, na base, lá, 15 anos, passou dois, três meses lá, o invernão, lá, eu fiquei gripado, aí eu fui treinar, gripado, o treinador falou, não, não treina hoje, vai lá no médico, lá, fala que está gripado, eles vão te dar um remédio lá, eu cheguei lá, ele, tá gripado, me deu, na época, era o Cébion, né, uma caixinha, com, com vários, Cébion, isso aqui dá pra, não, não, tem que tomar de oito, oito horas, louco pra tomar, chamar de dois copão, né, aí eu, doutor, dá mais, cara, cheguei em casa, ele estava o meu sobrinho, hoje está, com 30 anos, já estava o meu sobrinho, e aí eu cheguei nele, e falei, ó, e eu levava sempre, o Grêmio deixava no jantar, e dava, leva um pão, uma banana, isso aqui, para o cara levar, e aí, até eu ir morar na concentração, isso foi no primeiro ano, aí eu levei, cheguei na restinga lá, estava o meu sobrinho, eu falei, ó, vira, vira de costa aí, que eu vou fazer uma mágica, para ti, que tu vai ver, eu vou fazer a água virar fanta, e bapá, comer com pão, tem que ir bom, aí ele virou, eu botei ali, aí quando ele virou, eu dei para ele, bá, aí é mágica, aí ele chegava todo dia, pedindo, pedindo para fazer, aí o médico contou para ele, e aí ele me chama de mágica, até hoje, cara, e é verdade, eu fiquei dois anos ali, cara, todo mês, eu falava que estava gripado, eu estou gripado, estou gripado, ele me dava aquela coisinha ali, ó, chegava, levava com pão, porque ele dava só o pão e a banana, não tinha nada, meu cara tomava, tomava com café ou com água, e aí eu metia aquele, aquele sebiom, até hoje, meu subinho, nunca teve gripe, não teve nada, covid não passou nem perto dele, dentro dos pequenos, tomando sebiom, e daí eu tomava sebiom desde daquela época, eu disse que era bom não, porque era... Por isso mágico, transformou, igual meu sobrinho, nunca teve gripe, mas desde pequeno, nunca, outro aí, Tinga, olha o Clebão da Baixada, e aí, xerife, beleza? Clebão, estou sabendo de sair com o nosso parceiro, Tinga, pede para ele contar aí, aquela história, eu, ele, o Celso Rout, aí que eu tive que salvar ele, beleza? Sucesso nessa nova empreitada aí, meu irmão, tamo junto, abraço, Tinga, fala tudo, fala tudo aí, fala tudo aí, não, Tinga, até para mim é surpresa essa história, não, cara, é que tu vai saber, tu participou também, mas é que ele, na época, ainda ele estava mais, acho que ele estava, não sei se ele estava de capitão nessa parte, ou estava machucado, lembra que a gente foi jogar um jogo lá na Bolívia, não sei se tu foi, estava machucado, foi isso em 2011, Libertadores, o que aconteceu, duas semanas antes, o Celso estava com aquele negócio, todo intervalo me tirava, tirava todo intervalo, eu já, aí tinha chegado o bolache, estava botando o bolache, me tirava tudo do intervalo, aí nós ia estrear na Libertadores, lá na Bolívia, algum lugar, aí eu já, pá, já, pá, e aí começou aquelas perseguições, os caras falavam que não eram mais o Fernando, eram os outros caras, as ovelhinhas do Fernando, blá blá blá, até hoje eles estão com saudade disso, né, desde eu não tenho mais ovelha, mas não tenho mais caneca também, mas tudo certo, aí, aí acabou o jogo, jogamos o galchão, intervalo, o Celso me tirou, e de noite nós ia jantar ali no Mineiro, e ia para o Gacá, isso aí, e o Itadeu tinha uma proposta para ir para a China, aí eu, liguei para o Itadeu, e aquela parada, está de pé lá e tal, tá, eu vou meter o pé, os caras já vão ajudar, vou facilitar para os caras, chamei na época, o Luíde, na sala, e acho que era o Silva, chamei ele dentro da sala, falei, eu sei que vocês querem renovar aqui e tal, né, e aí, mas já falando daquele jeito, pode saber, porque eu sabia porque que era, né, até hoje me dou super bem com os dois e tal, mas falei, cara, eu sei que vocês querem reformular, porque acho que nós mandamos em tudo, cara, nós tivemos, nós sempre brigamos para ganhar, né, se vocês acham que isso quer mandar, tudo certo, nós temos nossa panela assim, para ganhar, nunca, nunca, sempre com bem, né, quem não se adaptou, fica só que não quiser trabalhar, isso aí, nunca, aí, mas, tudo certo, o que vocês acham disso, cara, me libera, estou indo embora, tem mais um ano de contato, não precisa me pagar, só me libera, zerado, eu faço a minha, não, não, você está louco, isso é importante, vai começar a libertar dores, papapá, está importante, está importante, não vai e tal, está beleza, peguei minhas coisinhas em casa, eu fui, chegamos no hotel, viajamos, no outro dia, chegamos lá, era o tático, o Celso pulpo, colete para um, colete para outro, Bah, me pulou no colete, ah, pulou? deu para o bolate, o colete, e o Beto já veio para pegar o time de reserva, para fazer bola parada, falei, que bola parada o caramba, metiu, eu não vou fazer bola parada o caramba, peguei, saí caminhando, fui para o, fui para o, em direção ao, ao, ao presidente na época, Luíde, no banco, o que ele tinha falado comigo? Fui, que bola parada o caramba, eu vou ficar no banco, bola, falou que era importante, eu trouxe até aqui, e aí fui em direção, aí chegou o Luíde, que foi, eu ouvi o cara, mas já falei uma pá para ele, eu falei, não, não, você está de brincadeira e tal, trazendo até aqui, isso aí, não era importante, deixaram ir embora e tal, resumindo, não fiquei nem no banco, aí eu fiquei fora, só tinha 18, ele, ficaram 17 em banco, não fiquei, aí quando nós voltamos, chamaram o Tadeu, em uma reunião, meu empresário, tem que fazer alguma coisa, se não pode acontecer e tal, 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 resumindo, aí o Tadeu, na época era verão, início, o libertador, o meu empresário falou, ele sabia que eu gostava de praia para caramba, ele falou, arrumei uma semaninha aqui para ti, vou te suspender uma semana, e aí lembra que aí, eu fiquei uns cinco dias, aí vocês, eu ia ligar, aí nós jogamos um jogo, aí vocês fizeram a reunião, Clebão, tu fizeram a reunião com o Celso, o negócio tem que vir, o negócio é importante e tal, a gente tinha me afastado, poucas histórias que as pessoas não sabem, aí me afastaram ali no Inter, fiquei uma semana na praia aqui, e aí ele fala até hoje, se não fosse eu, tu não ia voltar, e aí eu brinco com ele, bota, me atrapalhou, eu estava nas férias, no verão, mas aí foi a vez, isso nós tínhamos, o cara sabia que, que o cara é importante, e por sinal, eu sempre brinco, o Celso foi o treinador que eu mais, discutir o que o mais, cara, é o cara que vai na minha casa até hoje, gente finíssima, eu vou falar de todos os treinadores, o Tito e o Celso, são os caras que são mais meus amigos, e olha que o Celso, eu tive vários problemas com ele, vários, de discutir, de falar, de não concordar, e isso é legal, essa maturidade, de entender, cara, estou discutindo uma coisa que eu acredito, mas tem o treinador, tu tem o poder de me botar ou não me botar, várias vezes eu falava para ele, de botar ou não me botar, tu tem, mas agora eu sou funcionário igual tu, mesmo, eu posso não gostar de alguma coisa, agora, a única diferença é que tu vai me botar ou não me botar, e aí eu tenho o poder, mas, eu não sou obrigado a concordar tudo, eu posso ter mesmo, e aprendi muito, e ele, quando eu trabalhei a última vez com ele no Cruzeiro, um dia ele me chamou, né, todo mundo acha o Celso durão, que eu tenho certeza que tu concorda com o que eu vou falar, para mim, dentre os três melhores treinadores que eu peguei, concorda, né, eu peguei Klopp, peguei Titi, peguei Fernando Santos, treinador da seleção portuguesa, peguei o holandês, da seleção holandês, e eu te falo, o Celso tem entre os três melhores que eu trabalhei, praticamente é muito bom, né, Titi? É bom demais, a hora que ele já pegou a juventude aí, ele já está dando trabalho, eu sempre falo, ele não vai tomar gol, se fizer um, ganha, classifica, ele não vai tomar, e eu tive vários problemas com ele, assim, de discutir, e aí foi a vez que ele me afastou, e olha que interessante, ele me afastou, depois eu voltei, meses depois ele foi para o Cruzeiro, quem que ele pediu, eu, e eu fui para o Cruzeiro, olha que interessante, fechei minha carreira no Cruzeiro, e lá consegui ser campeão, brasileiro, hein, Bolivão? Eu gostei do teu top 3, top 3, e depois você vai falar, que nós temos uma história desse brasileiro aí, jogamos contra, jogamos, depois é, vamos falar, Clebão também é um dos nossos convidados, com certeza, e aqui, esse é uma figuraça, tu vai olhar na hora, tu vai começar a dar, eu te conheço, tu vai começar a dar risada, porque, além de um grande jogador, e ele tem uma admiração por ti, incrível, era da função também, e, tu vai escutar, que é um cara muito engraçado, ah, beija-vu, Clebão, fala meu irmão querido, tudo bem? Thingão, estou muito feliz, de saber que vocês estão batendo essa resenha aí, eu, daqui de Portugal, vou estar atento, né, queria, que vocês contassem a resenha, da nossa época de 2010, né, aquele título, maravilhoso, né, e, também falar, Thinga, que, a tua chegada, foi, é, crucial, para todos nós, especialmente, para mim, né, toda a conversa ali, que tu tinha comigo, é, eu tentei absorver, o máximo, né, e, e é isso, estou super feliz, de estar mandando esse vídeo, para, para vocês também, e dizer que eu estou com muita saudade de vocês, e logo, logo, a gente vai estar aí, resenhando também, tá, um beijo a todos, valeu, de avô, de avô, de avô, maravilhoso, bom, eu te falo assim, cara, eu, quando esse cara voltou para o Brasil, quando o Sandro voltou, porque ele voltou para o Goiás, eu, eu não conseguia compreender, como é que esse cara não tinha voltado para o Inter, cara, eu vou te contar essa história depois, cara, eu fiquei assim, cara, não é possível, cara, primeiro que, não podia nem discutir com idade, porque o Sandro voltou para o Brasil com 31 anos, claro, e se votasse com 32 anos, 35, eu vou do cara, e ajudar, eu falei, cara, não é possível, como é que a gente, eu pensando, como é que nós perdemos para o Goiás, exatamente, o Goiás é um baita time, mas não é o Inter, eles sabem disso, e o Inter sabe o que é o Inter, é um baita time, mas não é o Inter, eu falei, não é possível que o Goiás teve condição de contratar o Sandro, vindo do Tottenham, da Inglaterra, vindo de fora, e o Inter não teve, e isso foi uma coisa que marcou muito, assim, eu falei, cara, o Sandro, o cara jogou aqui, seis meses, um ano, campeão, e de repente ele volta novo, e o Inter nem tenta trazer o cara, eu não sei se teve, nunca conversei com ele, e foi um cara que, cara, um dos caras difícil de tu passar por um cara desse, a pegada dele é isso. E ele fala ali, Tinga, quando teve a tua chegada, o crescimento dele, e ele, eu falo dele, eu falo do Tyson, que eram meninos naquela ocasião com a gente, aqueles meninos que, se tu falasse, ele ia sentar do teu lado, pra escutar o que tu ia falar, por isso que chegaram onde chegaram o Tinga, porque esses caras paravam, cara, ele era, não tinha vaidade, ah não, chegou o Tinga, eu vou sair do time, não, não, ele queria saber o que que o Tinga fazia, como que o Tinga chegou, cara, olha o crescimento dele, depois da tua chegada. E é interessante isso, né, o papel de liderança, e o Bolívar fez isso com maestria, né, isso também aconteceu, quando eu voltei em 2010, o número sete era o Tyson, abriu a janela, você pode perguntar pra ele, aí, presidente, ah, camisa tu vai, não, que camisa tem aí, não, a sete é tua, e eu cheguei, o Tyson falou pra mim, né, meu, pega a sete, falei, não, meu, eu tô chegando, eu tô chegando, a sete é tua, eu vou arrumar um número aqui, aí tinha dezesseis, eu vou ficar com a um mais seis ali, que vai dar sete, e joguei com a dezesseis, né, então esse comportamento, que eu sempre digo, quem lidera tem que dar o exemplo, e às vezes eu vejo, tem coisas que eu vejo no futebol, eu falo assim, né, é possível, isso aí não vai dar certo, né, tem coisas que a gente já olha, já olha na hora, conhece, mas às vezes tu vê, chega a jogadora, aí tira a camisa do outro, né, aí mata o outro que tava bem, porque não querendo ou não, o futebol é um esporte, uma profissão, que o pico dela é a vaidade, que na verdade, nós como ser humano, todos nós temos vaidade, difícil é quando ela te domina, né, o importante é nós dominar a vaidade, pô, eu quero tá legal, eu quero ser um ótimo jogador, eu quero dar uma entrevista depois do jogo, isso tudo é válido, e é importante a gente ter isso, eu quero crescer, eu quero comprar, eu quero ganhar, eu quero ganhar mais, essas coisas, o que complica quando ela te domina, né, então, às vezes tu chegar, por mais simples que pareça, mas tu tirar a camisa de um jogador, é como sucesso no meu. Difícil, né, então, às vezes eu falo, cara, quem vem de fora, que tem que dar o, né, eu falo, não meu, a camisa é tua e tal, e aí o que tu falou, custando a mesma coisa, né, querendo ou não, pra mim era do caramba, porque ele tinha ele de primeiro volante, tinha o Guina Azul de segundo, e eu falo, cara, eu vou me tocar pra frente, exatamente, eu adorava jogar com o cara assim, ele, eu limpava tudo, pegava tudo, impressionante, aí o Tinga tocou antes ali, nós estávamos falando de Celso Rotti, no Cruzeiro, quando jogou, me tirou um título brasileiro, em 2013, quando eu estava no Botafogo, com o Seedorf, que o Tinga, sabe que, era um timaço, a gente não tinha, suplentes, a gente não tinha um banco de reserva, como o, cara, o Cruzeiro nessa ocasião, se o Cruzeiro colocasse duas equipes, pra disputar aquele brasileiro, ela seria campeã, e vice, e eu imagino, e o Tinga vai contar aqui pra gente, que na hora que sair a lista lá, de convocados, 18 ou 20, alguns treinadores, levam um pouco mais, uma situação dessa, o cara tinha que fazer uma lista de 30, se pudesse levar, mas não tinha como, em casa tudo bem, tu conseguiria levar, um número de jogadores maior, mas fora de casa, eu imagino, quando acabava o treino de vocês, tinha. Primeiro, já era uma, era tipo nós ali, uma matança nos dois toques, prau, prau, prau. Quem eram os caras, tudo do Tinga, daquela época ali? Claro, tinha o time de Tular, que estava jogando, na maioria da temporada, jogava o Mike, Mike Dedé, Bruno Rodrigo, o Egídio, aí no meio jogava o Newton, e o Lucas Silva, o Everton Ribeiro, o Goulart, o William Bigode, e o Goulart. E na frente, o Moreno, o Borges, o Anselmo, o time que os caras tinham. Aí tinha, o Ceará, Léo, Paulão, Borges, Moreno, Diego Souza, no primeiro ano, tinha muita gente, o Luan, o Ponta, que tinha vindo, do Palmeiras, o cara era muito jogador, assim, não consigo lembrar, todo mundo tinha ganho. É mais ou menos a proporção, eu até falo, Tinga, o que é o Flamengo hoje. É o que era o Flamengo hoje. Entendeu? Eu tirava um lateral esquerdo, tinha um lateral, saiu o Mike, tinha um Ceará, ou jogava o Ceará, jogava o Mike. Então, assim, era muita gente. Aí tinha o William Farias, vem do Curitiba, capitão do Curitiba, e era assim, era muito parecido com a gente num negócio, Bolívio. Tinha várias pessoas com perfil de liderança. e é uma coisa que eu sempre digo, cara, o clube quando tem um líder é um problema. É um líder. Primeiro que esse líder não está sabendo formar novos líderes, então ele não é um líder de verdade. Quando tu vê um clube, ah, o líder é o fulano, isso é um problema. Problema. Primeiro que ele não é líder, que ele não tem prazer em formar outros, então ele não é líder, porque o líder de verdade tem prazer em que chegar e Bolívar tem prazer, ah, o fulano lá, ah, hoje está levantando uma taça lá, está liderando uma equipe, participou de processo comigo. e lá nós tínhamos muito parecido, que era o que a gente tinha em 2006. Em 2006, tinha liderança técnica, tinha liderança de olhar, pô, nós tínhamos combinações que o cara chegava no bobinho, olhava o bolinho, olhava pra mim, olhava pro fulano, já alanhava no bobinho, primeiro, primeiro bobinho que o cara fazia, o cara pegava a bola, já olhava, tem que ficar de novo. Aí o cara se apavorava, não, tem que ficar de novo. Aí o cara olhava pro outro, o outro já falava, tem que ficar de novo. Caras, eram brincadeiras, mas que diziam muito sobre o cara que tem um jeito de fazer as coisas. Eram normas nossas. Era um... que a gente foi criando, brincando, e eu lembro que eu cheguei no cruzeiro, isso virou regra. No cruzeiro, o cara chegava, pegava o movimento, subia, subiu, pegou, não, cara, você tem que pegar três vezes que está subindo, porque não tem 50 jogos. brincava, no cruzeiro era a pior bolha, no cruzeiro, ó, Mike, Lucas Silva, eu fico feliz, porque isso é formal. Hoje são todos meus amigos, todos são meus clientes, são meus clientes todos. Alisson, que agora está no São Paulo, Mike, Palmeiras, Lucas Silva, todos ricos, muito bem cedidos no futebol, e todos fizeram exatamente, todos, quando eu subia profissional no cruzeiro, o Diego Souza conta-se direto para os gurias aí, eles eram obrigados a levar um desodorante para mim. Subia profissional, os caras mesmo falavam, o Dedé, eu falava, o Dedé, o Diego falou, meu, tu já trouxe o desodorante do time, aí eles vinham, comprar o desodorante, eu falava, não, é o roxinho, eu falava para eles, mas é o roxinho. Comprou errado. Foi errado, ali, sei lá, na farmácia Araújo, comprava. Cara, era um brinco, aí, e o par de palmoço? Almoçava, ficava sentado lá, tinha a prefeitura ali, na esquina, ela ficava, eu, o Ceará, o Dedé, o Dagoberto, aí os caras serviam lá, o café, tem que servir o café do Tinho. Aí os gurias lá, serviam o café, eu falava, é três gotas, eles me falavam, é três gotas. Já sabiam já. Quando o Damião, o Damião chegou em 2015, eu joguei três meses, 2015, o Damião chegou em janeiro lá, ele chegou em janeiro lá, eu falei, o Damião, já sei que tem as pegadinhas, mas não quer essa, vai passar, e não é o que eu falo, não é o que eu falo, cara, chegamos para almoçar, ele foi almoçar lá, acabou o almoço, os caras, o Damião, o Tinga quer o café lá, ele chama de ministro, o ministro quer o café lá, aí ele olhou para mim, foi assim, aí, o meu café, três gotas, ele não era três gotas, o cara não falou, três gotas, essas brincadeiras, na verdade, a gente fazia uma brincadeira para deixar o cara à vontade, a pior coisa, você chegar no vestiário e ninguém falar contigo, ninguém brincar contigo. E com certeza, esse processo, ele foi passando, eles fazendo com os outros jogadores que chegaram. Isso, na verdade, e na verdade, tudo que eu quero um dia chegar no lugar, eu quero fazer, me inserir de alguma forma, e não era uma maneira de mostrar tal, eu era reserva no Cruzeiro, eu era reserva no Cruzeiro, e os caras não achavam de fazer isso, se não tivesse esse respeito, essa coisa, eu falava, os caras nem estão jogando, os próprios jogadores faziam essa brincadeira, e são coisas que a gente fazia desde a época do Inter, brincava e tal, nem tinha essas coisas, que hoje, hoje eles fazem, até na seleção, que vai lá, fala, nós já tínhamos isso aí, o nosso jeito de fazer as coisas, não era organizado pelo clube, não acho que organizava ali, meu, fala aí, fala aí, canta aí, não tá cantando errado, canta aí, mandava cantar de novo. Era muito legal, Zanella. Aí, perdeu o título, tirou o título. Cara, e o time deles era bom. O nosso time era muito bom, Zanella, era muito bom, mas aí, fala um pouquinho, quem tinha, não tem o time ali. Sidorff, Rafael Marques, Renatinho, volante, que era do Santos, cracaço de bola, o zagueiro, o Caneoso jogava comigo, Edilson, lateral direito, o Júlio César, que jogou no Flamengo, lateral esquerdo, Marcelo Matos, volante, e o goleiro era o Jefferson, que era titular da seleção. E o volante é o... O Gabriel. Aconteceu uma história que eu seguri, eu nunca mais vi ele, ele até foi, quando ele tava no Palmeiras, ele foi cliente nosso, eu nunca mais vi ele, quando eu vi ele, ele me entrou. E eu me lembro essa história que tu vai contar. Lembra, né? Lembra. Eles foram jogar um jogo, acho que lá no Independência, no primeiro turno, no segundo foi no Mineirão, no primeiro foi no Independência. E aí, ele pegou a bola, eu dei, e aí ele pegou a bola, eu peguei a bola, ele me deu, e ele tinha acabado de subir, tinha 17, 18 anos. E a gente tem aí, eu acho que isso não tem mais no futebol, eu acho ruim. Nós tínhamos, né? O Bolívio e o Índio, era... conversávamos, se o cara fosse mal de cabeça, o cara ia sair do jogo, o centroavante. Psicologicamente, aquilo, galera. Eles conversavam, discutiam entre eles, simulavam que tavam bravos um com o outro, que o cara já ficava apavorado. Tão bravos entre eles, imagina o que vai fazer comigo. Aí ele já contava com o Índio, tava brabo, aí o Índio falava, ó, Bolívio é maldoso, nem vai muito pra lá. O cara falou, eu vou pra lá, o cara contou a história do Nunca. Então, nós tínhamos essas coisas, né? Eu tinha no meio, meu, eu tentava combinar com os meias, quando eu jogava de volante, né, Zé Roberto, eu no Borussia, ele no Bayern, o próprio é do Ribeiro, quando eu joguei com ele, eu sempre falava, meu, eu vou encostar atrás, tu toca pro lado, toca pra trás, não, vou tentar tirar a bola, só não tenta girar, se tu tá girar, aí vai ter pedágio, alguma coisa eu vou pegar, um tornozelo, uma panturrilha, uma meia, alguma coisa eu vou levar, não vou no mercado e voltar sem sacola vazia, mas eu não quero tirar a bola em time, é só pro treinador mexer meu saco, tu vem e gira, e eu fazia vários acordos, né, então, e aí eu lembro que o pai, esse menino, pegou e eu dei, e eu peguei na bola, ele me deu, aí eu falei, fui em cima dele, não, moleque, sei que tal, 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 e não falou nada, e peguei de novo, ele veio e tal, tal, e acabou os jogos, já falava no final do jogo, falei, meu, você, você é, você é fedido, você é outro, os gritos cinco horas, mas, e virou, até hoje, e eu falei pra ele, nesse jogo, falei pra ele assim, ó, não vai mais ou menos ali, já conhece, na gira da bola, é tipo assim, se tu for mais ou menos, vai firme com ele, ele não, Bolivão, pode deixar, cara, e é um menino, dessa maneira, tudo que a gente falava pra ele, tinha, ele cumpria, virou, não tem como virar, é líder no Inter hoje, Tinga, tomando os líderes hoje, porque, e é perfil, nós tínhamos muito isso, muito, era, o nosso jogo, se tivesse um áudio câmera, era do caramba, se tivesse, ou o cara me pegava, e aí, aí Bolivão, se tivesse o microfone, aquilo, no jogo ali, tá louco, tá louco, aí Bolivão, vai, vai, quando a gente pegava, jogava, aí, nossa, cabalinho novo, ele não pode errar, carne nova, ele não pode errar, primeiro dia, pá, quando eles jogaram, tínhamos jogos, que a gente pegava, pegava uns caras que eram xarobes, nós jogávamos para um canto, pá, e, que é uma coisa que hoje, talvez, desequilibre um pouco no futebol, né, porque antigamente, os times do sul, equilibravam nisso, né, Bolivão, isso aí, os times do sul, equilibravam nisso, tanto o Grêmio, o Inter, equilibravam no, no jogo hoje, tem VAR, tem tudo, se tu encostar no pênalti, se tu falar alguma coisa, se tu fizer punido, mas eu gosto mais do futebol, sem VAR, isso que a gente perdeu o título, né, talvez se tivesse um VAR, a gente poderia ganhar, mas eu prefiro o futebol ainda, que o cara cantava no ouvido do cara, falava, dentro da área, dentro da área, vai, esses caras, esses caras dentro da área, era engraçado, cara, eu ficava fora da área no rebote, eu ficava louco para ficar dentro da área, só para escutar, só para escutar, cara, era conversaiada, um falava que queria mijar, estou louco para mijar, o outro falava, você dentro do campo, eu já vi o índio, cara, teve lance, estava aí o índio, e o centroavante aqui, daqui a pouco, Bolívio, estou muito apertado, não vou segurar, começar a fazer xixi na perna, escorrer na perna, e olhar para o cara, olha aí, xixi escorrendo, que nem o cara vai na praia, o cara que é no banheiro, o cara vai no mar, ele olhar para o cara, dar uma olhada aí, beijando perna abaixo, os caras, esses caras são malucos, olha o Tinga, os caras são malucos, e é assim, o barbo mais ou menos, nesse nível que o Tinga falou, o próprio entrar em campo, cada um tinha, isso também, os preparadores físicos, respeitavam muito isso, assim, cada um tinha um ritual para entrar, tem cara que quer ficar sozinho, o baguio ficava chutando bola, ficava chutando bola na parede, o outro que ia se alongar, o outro cara é, né, tudo isso era respeitado, muito legal, assim, mas quando a gente estava no campo, a gente sabia, às vezes quando a gente pegava um cara ruim, também, às vezes pegava uns caras ruins, esse tem que ir bem, esse tem que ir bem. Pessoal, agora, na parede com o general, o que será que nós temos nessas bolinhas aí, hoje em Bolívar, será que tem, os caras só gente boa, será que tem aí, ou tem alguma treta aí? É muito parecido, esse aí é mais ou menos, o nível do Fernando Carvalho, é difícil ter treta com alguém, cara, é muito difícil, ele próprio, no bate-papo, que ele já falou, que é muito difícil, só fez amizades, só amizades, com certeza, Tinga, esse é o quadro, você vai tirar uma bolinha aqui, eu vou abrir, e aí é uma situação de lance, Tinga, com qualquer dessas pessoas que você vai tirar, cara a cara com o goleiro, o Tinga passaria a bola para esse cara ou não, e aí você vai tirar aqui, você vai explicar aí, dependendo do cara, eu falo, melhor eu errar do que ele errar, ele vai estar para fora já, então é eu, esse não faria, esse não faria, vamos lá, Tinga, primeira, esse cara só tem, só admiração, as pessoas por ele, aqui um, zinho Tinga, pô, tá louco, passaria, uma, duas, três, primeiro porque tem qualidade, e primeiro que foi um dos líderes que me ajudou a me formar, dois mil e dois mil e um, é isso Tinga? É, no Grêmio? Foi um cara sensacional, na época que a gente jogou, era o maior vencedor do Campeonato Brasileiro, depois acho que o Dagoberto acabou passando ele, mas é um cara, vá, eu tive o prazer de ver vocês, ele perto ali, o cara tremia, e ele era, não passava nada, se empolgasse um pouquinho, desse uma reboladinha, ele a chamava, ele era um cara muito, muito especial, assim, quando nós ganhamos a Copa do Brasil, de 2001, nós ficamos a noite inteira, antes do jogo, discutindo o prêmio, entre nós, né, discutindo, porque o Chard estava no Corinthians, e na época o prêmio para nós era de 40 mil, para cada jogador, que valia muito dinheiro, há 20 anos atrás, pega a inflação, que equivalia a 40 mil, e o Corinthians ganharia 90 mil cada jogador, e o Chard tinha jogado, o que a gente falou, era o capitão do Corinthians, e falou, nós vamos ganhar isso, cara, começou uma discussão, na concentração, e entramos madrugada dentro, aí o Paixão foi no corredor, e falou, vamos dormir, tal, tal, o presidente chegou de manhã, e falou, todo o prêmio é de vocês, mas daquele jeito meio emburrado, ah, vocês estão aí fazendo conversinha fiada, todo o prêmio é de vocês, era um milhão e meio na época o prêmio da Copa do Brasil, olha o que se tornou, hoje graças a Deus melhorou, hoje é 70 milhões, aí deu aquele prêmio, para resumir, fomos para dentro do jogo, intervalo 2 a 0, dentro do Olímpico, no primeiro jogo, 2 a 0, e é isso que eu tenho de memória do Zinho, de liderança entre várias coisas, aí eu lembro que ele entrou no intervalo, e o nosso time, nós estava com cinco jogadores, com dois cartões, eu, o Eduardo Costa, o cabeçudo que pegava para caramba, os caras que de marcação, assim, era tudo polga, tudo com dois cartões, e nós estava aliviando, pô, e o Corinthians estava passeando no Olímpico, Marcelinho, Miller, Ricardinho, e a nossa fama era de que nós era de encostar mesmo, e nós fechamos os caras para 2 a 0, ele no intervalo, ele pegou, ele falou, apontou para nós tudo, assim, na cara, assim, você quer jogar o segundo jogo no Morumbi, você quer jogar o segundo jogo, o que adianta jogar o segundo jogo, nós tomarmos mais dois, três, e ir lá, jogar lá, tomando quatro, mas gritando, assim, nós arregalamos o Olhão, mas voltamos para o segundo tempo, engoliu os caras, brabo com ele, que tinha dado uma dura, mas tinha falado, e começamos, pau, pau, aí empatamos o jogo, o Desmari fez dois, empatamos o jogo, aí fomos para o Morumbi, ganhamos 3 a 1, então, liderança de entrar na hora certa, e não ter que, se nós vamos ficar brabo ou não, tem que fazer o que tem que fazer para ganhar, entendeu? Então, pô, passo todas as bolas para ele, todas, tira outra para nós aí, Tinga. Vamos lá, Zinho, Tetra, né? O cara Tetra é campeão no mundo, há poucos. O nome aqui, Tinga. Eu tenho muita consideração, uma paixão incrível, e você deve ter também, Abel Braga. Ah, Abelão, Abelão, de treinador, assim, para conviver com pessoas, é difícil ter um cara igual ele. Incrível, né? Acho que não encontrei ainda um cara, a gente deu sorte, assim, pegou uma geração boa de treinadores que tinha essa questão humana muito, muito bem feita, assim, né? Vários treinadores sempre tiveram esse diálogo, mas o Abel, ele é, cara, ele tem tudo no limite, assim, às vezes até quando está chateado, assim, cara, ele consegue transmitir tudo verdadeiro, não tem, o Abel não tem, não tem nem um teatro, quando ele está triste, ele vai demonstrar que está triste, quando ele está bravo, ele vai demonstrar que está bravo contigo, e quando ele está alegre, ele vai dividir isso contigo, então é um cara que passa todas as bolas para ele. É um cara que compreendia legal, o Abel, eu lembro quando o Fernando Carvalho falou para ele que eu não jogava no carnaval, na verdade eu fui brincar, eu brinquei com o presidente, eu falei para ele, eu não jogo no carnaval, nós tínhamos jogado no sábado de carnaval, e o Grêmio na sexta, e aí o presidente, acho que falou para ele brincando alguma coisa, e aí ele me chamou lá, tinha, que história é essa que estamos jogando no carnaval? Imagina, ele é grande, eu com medo dele, o cara, o Abel já tinha ganho tudo aí, tinha ganho na França, e eu peguei e fui falar, falei, não, não, professor, era brincadeira, na verdade, quando eu fui falar que era brincadeira, ele falou, tu quer pular o carnaval, porque tu é carnaval, eu falei, não, quando eu falei, então é o seguinte, nós tínhamos jogo contra o Nacional, ele falou, sabe que a gente tem esse jogo aí, vamos lá, vamos ganhar esse jogo, puxa os caras, vamos ganhar esse jogo, aí, depois a gente vê o que você faz aí, e era assim mesmo? Eu acabei, a gente ganhou o jogo ali dentro, faltando cinco minutos, a gente já meteu aquele mero caranguejo, o mal na coxa, e aí, final de semana, já, meu, vai, cara, talvez para a época de hoje, não sei, mas para aquela época, como que não corre, tinha? É que eu não corri para o cara, só esse tipo de carinho, que as pessoas, talvez para o dia de hoje, não sei, hoje, talvez, estudar confiança, o cara se abusa, mas eu continuo confiando nesse método, para mim, esse método é sempre atual, o ser humano, o carinho, a troca, porque da mesma forma, o que ele pedisse para mim, eu faria também. Exatamente. Então, Abelão é fenômeno também, outra aí, Tinga. Tem só nomes bons aqui, você pesquisou a vida do Tinga, e não colocou nada de treta aqui? Colocou uma bronca. Colocou nada de... Ah, aqui a gente já falou, né? Ronaldinho Gaúcho. Ah, irmãozão, Mágico, né, Tinga? Mágico, tudo que a gente falar dele é pouco, só para falar rapidinho, eu sigo, né, eu sigo o Instagram chamado Ronaldinho Bruxo, que é, cara, são dos poucos momentos que eu boto com as coisas do futebol, e divirto. E eu tenho certeza que muitos, todos que estão assistindo, já fizeram isso, ir no YouTube, botar os lances do Ronaldinho. Cara, a gente para e fica assim, e tu olha, às vezes meus filhos chegam lá, eles me veem olhando, ah, tu já olhou isso aí dez vezes, eles já olharam quinze, mas eles falam, o vídeo já olhou dez. Eu boto, e não tem negócio que foi há cinco, dez anos atrás, mas meu, é a velocidade mais que a de hoje. Tinga, ele é tão, ele é tão mágico que eu falo, que o lance aquele de a barreira pular e chutar por baixo, é dele. Os caras já começaram a colocar jogador atrás da barreira, ele, ele causou aquilo ali. E aí tu me diz, o quanto inteligente o cara, qual o momento que ele parou assim, cara, mas a barreira pula, eu vou jogar por baixo, eu acho que dá gol. ele era, ele tava sempre assim, desde de base, a gente tava jogando assim, ninguém tinha visto, ele vinha, bah, meu, o goleiro tá sempre adiantado. Uma outra coisa assim, mas com, ele sempre jogou duas categorias assim, ele é da idade do goleiro, 80 e jogava na 7 e 8. Cara, nós com 16, 17 anos, ele com 15, 14, meu, ninguém tinha visto isso, pô, fulano tá sempre adiantado. vou ficar ligado que eu vou tentar, sabe, e era isso aí, entendeu? E eu sempre digo, o futebol, acontece uma causa pro cara depois, né, e se organizar pra não, pra não ter mais esses efeitos. É verdade que os profissionais desciam pra ver ele jogar? Todo mundo, né, o Levali tinha concentração lá em cima, os caras, era o único cara que eu vi, o cara com 12, 13, 14, 15, 16 anos, os profissionais descer da concentração e ficar na tela olhando o jogo. Era quando o Ronaldo jogava. A tela ficava lotada, né, Bolívia? Olhar o Ronaldo jogava. É, olhar ele. E o que ele fazia, no profissional fazia na base, elástico, batia a falta, fazia uma coisa que ninguém tava vendo, pifava, olhava pra lá, só que é o seguinte, eu sempre digo, eu era um jogador normal, mas, tu jogar com esses caras, porque assim, o Ronaldo, se tu não entender ele, tu prejudica ele, né, prejudica, porque ele, o cara toca uma bola nele, ele, só fala, abre a perna e te deixa livre, se tu não for, tu, olha pra lá, toca pra cá. Então eu aprendi muito a jogar com vários parceiros, muito por causa que a minha formação foi com ele. Então assim, depois eu joguei cozinha, pô, virou uma panela, com o Fernandão, né, o Bolívia sabe, o Fernandão não jogava, sem olhar. E muito foi por causa do Ronaldo, eu tive que, eu ficava tenso, ficava, o que ele vai fazer agora? E ele gostava de jogar comigo, porque ele sabia que, eu sabia que ele podia fazer. Pensava junto com ele. Entendeu? Olha, ele vai, ele pode fazer isso. E ele ainda, ele pode fazer coisas que os outros não podem. Então eu falei, fica aí que eu vou te achar. Uma vez eu lembro que, ele tocou uma bola em mim, eu movimentei, ele falou, eu falei, mas não tinha como, tinha dois na frente, não, não, eu consigo. Tipo assim, né, vai ter dois, eu vou dar um gancho, acabou, entendeu? Diferente. É diferente. Tem mais aqui, mano? Clop técnico, você já falou também, de caráter, da pessoa incrível. Até para dar, a pior informação, deu com maestria, botou o ser humano no centro e me ensinou muito que... O Tinga já antecipou, tu viu que ele é tão bom, que ele já antecipou o Clop. Já votei, já. Mas foi qual a última? Tu deixou uma ruim ou não? eu deixei uma ruim. É, eu tinha que falar. Márcio Rezende, o árbitro de 2005, tinha o outro, caiu a última na escolha. Essa aí não é ruim só para mim, é ruim para mim, para o Bolívar e para toda a nação colorada. Para todos, aquela geração. Torcedor colorado não quer saber. É, não, ele sabe que eu encontrei ele em Belo Horizonte, né, e quando eu encontrei ele a primeira vez, ele, Bah, me falaram que tu queria andar em mim e dizer ele para mim. Eu falei, não, cara, pode ficar tranquilo, eu vim aqui te agradecer, cara, graças a ti, hoje, hoje, todo o Colorado é campeão da Libertadores, campeão do mundo. E ele, como assim, eu falei, cara, eu tenho certeza que se nós tivéssemos ganho em 2005, de repente, não teria tudo isso. É sempre ressaca, é só tu pegar o ano de 2007, se eu não me engano, o Inter acho que não cascou nem para o galchão. Isso mesmo. Time pós-título é difícil de tu manter, De tu manter, e o que a gente fez ali no Inter, em quase uma década, é muito raro, e muito por causa das lideranças, própria troca de mão, e depois voltava, porque é difícil, cara, tu lidar com o time que ganhou na segunda temporada, todo mundo acha que é difícil. Tinga, agora falamos de futebol, a gente sabe da tua história como gerente, você já contou várias vezes, os torcedores sabem, as pessoas que acompanham você sabem que você foi, foi o tempo mínimo que ficou de gerente, você foi vitorioso, você ganhou uma Copa do Brasil com o Cruzeiro. Agora eu quero mexer um pouquinho, falar um pouco de família, Tinga. eu conheci seus meninos novinhos, como eu tinha o Tales, o Davies e o Dani, os dois, os dois jogadores, Tinga, dois jogadores. Cara, e eu, Bolívio, olha que eu assim, eu insisti para que não acontecesse, porque eu sabia que ia acabar mexendo com o cara de alguma forma, eu tenho como regra que eu não cuido da carreira deles, nada, para mim não... eles têm outra pessoa, Tinga. É, não, porque eu sempre digo, como eu fui dirigente de futebol, quando tu vai negociar com algum jogador, tu tem que desvalorizar de alguma forma o jogador, o jogador queria 100, vai querer 200, se eu chegar lá, tu é bonito, tu é bom, tu é... Então eu acho que como pai, eu não conseguiria sentar na frente de um diretor, e de repente eu vi o diretor desvalorizar o... que seria o meu produto, mas não é meu produto, além de meu produto, é meu jogador. Claro. Então eu prefiro nem... nem estar perto disso, né? Então eu não cuido deles, mas assim, Bolívar, para quem tem filho e tu joga futebol, é muito difícil, por quê? O filho de jogador, principalmente nós que fizemos história nos clubes, ele é culpado, ele se sente culpado duas vezes. Duas vezes. Se ele está jogando, é culpado de estar jogando porque é filho, e se ele não está jogando, ele é culpado de não ser bom igual ao pai. Sim. Bah, mas tu não é bom igual ao teu pai, ou tu está jogando por causa do teu pai. Imagina o peso que ele carrega. Tu nunca tem o teu mérito. Então a primeira coisa que eu fiz com eles, principalmente com o Davies, que já está com 20 anos, já está jogando em Portugal, já está muito próximo de... Acabou de ser inscrito lá no profissional, lá no Portimonense. Eu sempre, desde o começo, falei para ele, meu, tu não é culpado de ser meu filho, e tu vai ser sempre meu filho. Tira isso aí. Cara, vamos pensar pelo lado bom. É que vocês sempre pensam pelo lado negativo, pensam pelo lado bom. O teu gol também é três, vale três. quando tu fizesse, se tu for bom, acho que também surge mais rápido o teu nome, não dá para negar isso. Entendeu? Então vê para o lado bom. E no final de tudo, se tu vai jogar, se for bom, não tem essa aí, os caras falam, o outro que tu joga, porque é panela, futebol, na nossa época, tinha 20 câmeras, hoje tem 300 câmeras, e tem um drone. Meu, tu não vai enganar uma, duas, na terceira, a torcida te tira. Então os caras falam, não, porque é filho, meu, se tu não for bom, não tem, é democrático, tu vai errar, vai ser punido, tu vai jogar mal, tu vai sair de alguma forma. O treinador sabe que se não ganhar, ele vai sair. Então, o cara, o cara que diz que... e aí o Davi conseguiu entender isso, foi pro Santos, como o Inerte falei, em off isso, foi pro Santos, quando eu cheguei lá, ele morando na concentração, lá numa casa, eu falei pra ele, vai, meu, eu não passei tudo isso pra, pra ver tu rodando pra lá e pra cá, e tá morando, cara, tu tem tudo. Eu falei pra ele, olha a tua situação, tu tem teu quarto, que parece uma casa, carro que tu quiser, ele tava fazendo 18, carro que tu quiser, tu vai ter, tu tem tudo que tu quer, o que tu tá fazendo aí, cara? E eu louco que ele viesse, a mãe dele quase chorando, querendo, ah, não aguento ver ele assim, e tal, e tal. E sempre partiu muito dele, tinha que falar, não pai, eu quero. Cara, aí ele virou, aí a Milene subiu, eu tava no hotel lançando, a Milene subiu, aí eu falei duro com ele, e aí? Meu, não te falta nada, meu, faz uma faculdade aí, engana a tua mãe aí, na faculdade aí, e tá perto de casa. O que você quer, quer trabalhar na agência, isso que tu quer escolhe? Não, meu, é... E as qualidades, eu sei que ele tem pra isso, muita qualidade. O que os clubes falavam pra ele, que é pequeno, é pequeno, e pra mim era uma... era uma luta pra isso, porque eu falo assim, peraí, cara, o futebol não... ele é democrático, ele não pode ter um padrão, né? Joga pequeno, joga magro, joga gordo, se tu for bom, eu jogo, sempre foi assim. e se tivesse um padrão, o padrão seria ser pequeno. Se tu pegar historicamente, Messi, Maradona, Pelé, esse cara nunca foi... Os grandes, tu sabe diferenciar os que foram grandes, que foi o Rivaldo, o Kaká, mas na maioria, os jogadores são pequenos, até porque a bola é pequena e peça 600 gramas, né? Quanto mais perto dela, mais controle, então é um pouco esquisito. E aí eu ficava muito chateado com isso, porque nunca falaram do futebol dele. Ah, porque é pequeno, foi uma terra aí, cara. O melhor do Palmeiras é o Dudu, o melhor do Flamengo é o Rascaeta, na época o melhor do Inter era o Dalio, o melhor do Grêmio era o Cebolinha, então vocês estão falando uma coisa totalmente ao contrário, o melhor do Santos é o Soteudo, o melhor do Santos é o Soteudo, é o melhor do Santos é o Soteudo, o melhor do Santos é o Soteudo, então os próprios clubes que os principais jogadores são pequenos, eles falam que o jogador da base, então isso pra mim, eu falo, tu vai ver que tu é melhor, tu vai sofrer porque é um negócio pequeno, vamos embora, eu falo, vou ficar, aí ele foi lá pra jogar a quinta divisão de Portugal, arrebentou, jogou, foi emprestado pro time da primeira, e agora tem uma série de clubes, tem clubes até do Estados Unidos, clubes de fora, clubes da Europa, tudo, porque ele tá na liga, uma das ligas que mais vende no mundo é a Liga Revelação, que conseguiram organizar o que nós não temos aqui, que é o Sub-23, lá eles conseguiram organizar uma liga, se tu olhar a Inglaterra, tá cheio de jogador, que saiu de Portugal, português, que a gente nem viu eles jogarem, e ainda porque os caras tão lá jogando o time, por causa dessa liga, então hoje os empresários onde mais vão no mundo é na Liga Revelação, que tem jogadores de 20 a 23, e ele hoje é um dos principais jogadores dessa liga, e o Dani tá no Grêmio, e o Dani tá no Grêmio, de 15 anos, sub-15, que passou um perrengue, Carlos Miguel, treinador? Treinador Miguel, passou 5 de cirurgia, esse tá passando um perrengue, tá voltando agora, acho que já se apresenta em março inteiro, mas não foi fácil, e o teu filho opera uma vez, tu vai lá e fala, não, é do jogo, faz parte, a segunda tu fala, não, é, faz parte da profissão, a terceira tu já, tu já não sabe o que falar, tu chora, né? Coração do pai, eu quero saber do Tinga, assistindo jogo na televisão, uma coisa, se já teve oportunidade, vou assistir um jogo numa arquibancada, pra ver como é que vai ficar o coração. Cara, eu não fui, olha, isso é uma coisa que eu tinha muito, assim, né, meu, eu, eu, meu, quando eu parei de jogar, eu fui uma vez no Beira Rio, que foi um jogo, acho que Libertadores, contra o Tigres, acho que o Sobbs tava no Tigres, e aí eu senti um, uma emoção tão esquisita, ao mesmo tempo, aquela coisa, putz, eu queria tá lá, mas eu não posso tá mais, e ao mesmo tempo, né, todo mundo, né, te idolatrando ali, mas tu não tá mais ali, não é, não te pertence mais, porque já passou, mas ao mesmo tempo, vale pela história, e aquilo me incomodou, assim, de um jeito, eu falei, cara, eu assisto todo jogo, eu vou assistir em casa, não fui mais em estádio. Então, acabou que ir com o meu filho, é a mesma coisa, eu não vou em estádio, ver ele jogar, eu não fui ainda, mas vamos agora, dia 28, para Portugal, e aí, eu acho que agora, eu vou conseguir ver, assim, porque, mas, quando eu vejo pela TV, que passa os jogos, aqui, na Sport TV de lá, cara, é, é muito melhor jogar, entrar para jogar, um jogo grande, do que tu olhar o teu filho, jogando, né, o cara fica muito tenso, é, é difícil, agora eu vou lá, em loco, ver ele jogar, e eu não sei como é, que vai ser, mas, eu posso dizer que os dois, já venceram, assim, porque eu sempre digo, assim, para quem está nos escutando, cara, incentive seu filho, sua filha no esporte, independente, seja futebol ou outro, quem está no esporte, cara, ele já vence, as principais dificuldades, que se encontra, né, que é a droga, que é o álcool, né, que é a preguiça, né, sim, né, então, o cara acaba, então, quando eu, incentivei eles a jogar, ao esporte, mas não queria que eles, que se tornassem, a carreira de jogador, né, então, quando eles passaram, dos 15 anos, que queriam o futebol, agora, como o Dani, 15, eu falei, já venceram, já sabem o que é competir, já sabem o que é disciplina, isso é bacana, eles têm um exemplo dentro de casa, né, fala um pouquinho pra gente, Tinga, antes de ir pro, pro momento Barba Ruiva, que é o nosso último quadro aqui, um pouquinho dos teus projetos sociais, até pra, o pessoal que vai estar acompanhando a gente, pra, pra acompanhar, pra seguir, conta um pouco pra gente aí, Tinga. é legal essa pergunta, porque na verdade, assim, a gente sempre fez isso, né, quase que 99% dos jogadores vieram da pobreza, de alguma comunidade, sempre ajudaram as pessoas de alguma forma, é lógico, que quando tu organiza, talvez, alguma coisa, e por tu ter, talvez, um acesso, né, de protagonismo dentro do futebol, aquilo acaba aparecendo mais, mas, não sei como tu faz, como eu faço, a maioria dos jogadores fazem isso, e o nosso projeto acabou tomando uma notoriedade, no caso esse, eu faço o projeto desde a primeira vez que o Dunga me pegou, lá em 99, e falou, você sabe que futebol não é só pra nós, né, dá pra gente olhar pro lado, e eu nunca mais esqueci daquilo, né, tanto que é meu amigão, hoje é meu vizinho lá também, consegui arrastar lá pro condomínio também, e eu nunca mais me esqueci disso, então, a gente sempre fez essas coisas, né, acabou tomando o protagonismo, assim, porque quando eu comprei esse ônibus, né, eu tinha feito uma palestra na Marco Polo, aí eu, eu fiz umas perguntas pra eles, que eu queria estudar lá algumas coisas, aí eu perguntei, como é que vocês fazem ônibus? eu tinha visto uma barra de ferro, um caminhão com um monte de barra de ferro, chegando, eu falei, o que é aquele caminhão lá? Esse é o Fome de Aprender, tinha que ser? aí eu falei, o que é aquele caminhão lá, de ferro? ele falou, ele é os ônibus que vocês andam, aí eu falei, tá meu, e se eu quiser comprar um ônibus, tu faz uma cozinha, uma biblioteca? bom, a gente faz o que tu quiser, não fizemos aqui dentro, mas sabemos quem faz, depois a gente ajuda aqui, eu comprei um ônibus, mandei pra eles, e a gente fez um ônibus, de série de 150 almoços por dia, que se chama Fome de Aprender, por que Fome de Aprender? porque eu não estudei, né, até 2015, eu tinha quinta série, eu não estudei, voltei a estudar em 2015, mas eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de ler, e eu acredito que foi a leitura que me fez pensar algo um pouco diferente, um pouco de mundo diferente, então eu acreditava que através da leitura eu poderia contribuir com essa galera, então a gente serve lá o 150 almoços pra morador de rua, e a gente tenta incentivar quem gosta de ler, porque tu vai na hoje, o morador de rua não é só mais o drogado, tem gente que perdeu o emprego, perdeu o caso, tem família morando na rua, então tu tem histórias ali fantásticas, então tem muita gente que quer ler, a gente sente ver eles lerem, e quando a gente lançou o projeto foi dois meses antes da pandemia, de repente entra a pandemia no mundo, em março, o que que se está pedindo no mundo? Comida, a gente está servindo, a gente sai de 150 almoços pra 500 almoços por dia, o pessoal que administra o fundo da Gisele Bint social lá em Nova Iorque viu, entrou em contato, querendo nos ajudar, nos ajudou, o Tite, treinador da seleção, nos ajudou pra que a gente pudesse servir esse número, que é um valor muito maior do que a gente tinha, então acabou que o nosso projeto, o ônibus, ele estava nos principais jornais do mundo, pelas ações que a gente fazia, depois a ação em conjunto, com outros atletas, e aí esse projeto tomou a notoriedade que hoje a gente, qualquer evento que tenha grande no Rio Grande do Sul, e hoje as pessoas entenderam que o mundo não é mais individual, que de alguma forma a gente pode contribuir com a vida de alguém, e as pessoas sempre me chamam pra tentar fazer uma operação, alguma coisa que possa deixar um legado, assim como foi agora no churrasco, no Paleta, onde a gente fez um evento ali dentro pra juntar comida, pra levar crianças que não conheciam a praia, a gente está sempre criando alguma coisa, mas isso é só mais uma extensão do que a gente fez a vida inteira, não é um, eu sempre falo, um projeto social é voluntário, eu sou voluntário ali, só que as pessoas que estão lá trabalhando não são voluntárias, são contratadas, eu pago eles pra estar lá, porque eu digo voluntário sou eu, vocês são profissionais, até porque essas pessoas que vêm da rua, elas esperam que vocês estejam ali, então eu acredito no voluntário, quando a gente faz um projeto voluntário, eu acredito naquele que está ali por opção, que tem condição, o cara que não tem condição, não tem como eu ser voluntário, só tem um dia que ele tem que trabalhar pra botar comida dentro de casa, ele não vai lá, então eu sempre, quando eu faço meus projetos, eu sou voluntário, as pessoas que estão lá, elas têm que ser remuneradas, porque o voluntário, ele pode não vir amanhã e eu não posso cobrar ele, os meus são cobrados, entendeu? É assim que a gente faz. Boa, Zanella, o homem é exemplo, o homem é exemplo dentro e fora de campo, é incrível. O homem é exemplo dentro e fora de campo, se a gente pudesse ficar aqui, 3, 4, 5 horas, a gente ficaria com certeza. Então vamos chamar o quadro, Zanella, o quadro, o quadro mais, o grande quadro, na verdade, a gente está esperando esse quadro, podia ser o primeiro, hein, Bolivão? É, entendeu? Para o cara já dar a primeira e depois a primeira e depois a segunda. Está pronto? Como é que está? Tudo pronto? Tudo pior? Pode ser bom e dar o homem. Pode ser bom e dar o homem para ir aí contigo. E o que está contigo para passar aqui atrás da bancada? Ah, mas tem que ir na arena. Na arena tu vai ali. Ah, e busca na barba. É, aí, ó. Mas não pode chegar muito perto, porque a barba dele se pega na... Fogaréu. E se pega, tu pega o meu, eu estou querendo que ele vá e não vá mais. Passou alguma coisa? Tem que passar uma maionesezinha, né? Tem que passar uma maionesezinha, né? É. Então, uma forma de agradecimento, temos uma faca no nosso programa. Preto, preto, para o general. Busca. Só pedindo a lembrança aí. Boa essa faca. E se eu não fizer carne, eu vendo não. Cinco mil, entendeu? Boa. Boa. Nossa, quatro. Isso aqui é tudo que eu estou guardando se o dia eu me apertar, olha. Boa, isso aqui vale cinco contas, hein, mano. E aí, tábua também. A garganta, tem que aprender a fazer. Que isso, é general. Para o pessoal lá, velho. Ó, que fenômeno. Esse lado bota na parede, quando eu estou fazendo o churrasco, serve como o Otávio Churrasco. E lá vou, bota na parede lá de novo. Ah, que bagulho para escorrer o Bárbara. Isso, a menina, pô, show de moda, galera. Esse aqui, né, não? Top. Camiseta bem apertadinha, bem, né? É, 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 é. É, é, é. Quanto tempo, Bárbara, ficou isso aí, assando? Já, uns 30 minutinhos. Isso aqui é mais... Fogo alto. Fogo alto. Faz de boazinha para dar um... Pegar uns guardanapos. Para o chiro. Então, vamos, tem um... É, vai levar a dor aqui. É, o homem é diferentinho. Eu, eu sou suspeito, né? Não. Pá. Pega macia. Não, 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 não. Então, vamos, né, Bárbara, vamos... Vamos dar uma nota aí. Tu gosta da cordeira? Pó. Lala. Tu não gosta de passar fome, pai, então eu vou... Eu tenho uma linguiçinha de cordeira do Bar... Ah, essa é boa. Eu não tenho, né, até a loura sair. Joga. Também? Aí, é. Essa é uma linguiçinha de cordeira com hortelã, tá? Ela é um produto do Barbaru, que é um frigorífico da Primevo. E ela é pura carne e temperos. Não tem produto químico dentro. A gente se preocupa muito com... 100% da carne, Bárbara. 100% da carne e tempero. A gente se preocupa. Tinga, essa é especial. Então, a questão de uma qualidade, né, pra tu ter uma qualidade de vida, pra tu não ter produtos químicos. Então, é desossado, o borego, feito o molho da carne e é feito com os temperinhos. Então, tem até o caso da qualidade delas, que tu olhar comparado com outros produtos que tem no mercado, é um ano. Essa aqui é seis meses, porque a gente usa o mínimo possível dentro das normas, que tem especificações pra produção, pra questão de ter o produto mais natural possível. Bom mesmo, cara. Bom mesmo. Bata, meu grande. Tinga, tu vai, bolo. Tô complementar, né, Tinga? Tá bom, né? Hum? Bata, bota. Linguiçinha de cordeira. Tem uma razão que fica muito diferente, né, meu? Ah. Eu aprendi que carne igual é essa aqui, a gordurinha bem amarela, né? Ah, o bicho lá do Goiás fala, eu gosto da manteiguinha. Aprovado, Tinga? Barba? Bem temperado na barba, hein? É, é carne na barba. Essa ainda não foi na barba. Show de bola, Tinga. Eu queria te agradecer, tu abrir as portas da tua casa, eu sei da tua agenda, dos teus projetos. É um cara que tá sempre ajudando todo mundo. De coração, a participação, te agradecendo frente a frente com o General, com essas duas feras aqui. E vão lá, se inscrevam no canal, sigam lá nossas redes sociais, ativam o sininho lá e não percam esse bate-papo que ficou sensacional. E vão lá, se inscrevam no canal, 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 se inscrevam no canal. Obrigado.